Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook Sombras de um Segredo Berenice Germano Pelo Espírito, Irmã Vitória Depois de nos oferecer os romances grilhões do passado, Minha Vida pelo seu perdão e Quando Preciso Partir, Irmã Vitória nos apresenta Sombras de um Segredo Em meio a uma disputa entre cristãos e muçulmanos pelo domínio da Península Ibérica Medieval, encontramos os personagens deste romance e travando relações de ódio, lealdade e amor, numa narrativa que emociona. Hoje, como espíritos encarnados, os seus protagonistas ainda trabalham pelo resgate de suas faltas, humildes servidores de Jesus, tentam reconstruir e seguir pela vida rumo ao Pai Celeste, aprenderam à custa de muito sofrimento que o perdão é o único caminho para a paz interior. O livro trata ainda de questões espíritas como a necessidade das reencarnações, a importância da compreensão das leias divinas e da fé para sermos vitoriosos nas provas da vida, o amparo espiritual que chega ao ser em todos os momentos da existência. Fomos criados para evoluir, caminhando para a perfeição rumo ao Criador, que o façamos agradecendo a misericórdia de Deus e do Mestre Jesus, que desceu dos planos superiores, para ensinar o caminho do bem e da verdade a toda a humanidade. Inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros, apoie o canal, curta, comente e compartilhe, obrigado. Apresentação. Irmã Vitória abre a porta do tempo e nos convida a penetrar Espanha do século XIV, numa história de amor e ódio, marcada por guerras, crendices e fanatismo religioso. Para nos situarmos melhor na época em que se desenrola a trama, algumas informações se fazem necessárias. Os árabes invadiram a Península Ibérica em 711, a tomada foi rápida, audenciosa e teve certa facilidade devido ao estado de decadência em que se encontrava o reino visigodo. A Espanha nasceu da reconquista a partir do século XI, como aquela área da ocupação islâmica logo entrou em crise, os cristãos aproveitaram e intensificaram a luta, que não cessara desde o século VIII com a invasão árabe. Foi ao longo dos avanços e recuos desse período conturbado que se formaram reinos ibéricos, como Astúrias, Leão, Castela, Portugal e outros. Até a metade do século XV, foram frequentes os choques pela delimitação das fronteiras entre Portugal e Castela, ou entre Castela e Aragão. Em 1469, Fernando, herdeiro do trono de Aragão, casou-se com Isabel, que herdaria o reino de Castela. Essa união permitiu a centralização do poder na Espanha e finalmente, em 1492, foi conquistado o reino de Granada, último baluarte muçulmano na Península Ibérica. Nossa história se passa na primeira metade do século XIV, na região de Castela, que tinha como principal centro a cidade de Toledo, 73 quilômetros ao sul de Madri. Mesmo após a recuperação definitiva pelos cristãos, que expulsaram os árabes em 1085, persistiram traços da arquitetura muçulmana espalhados por toda a cidade. O Castelo da Mota, onde transcorrem os episódios essenciais do romance, é o maior da Espanha e o mais expressivo dos muitos edifícios históricos da cidade de Medina do Campo, localizada a 160 quilômetros a noroeste de Madri. A cidade foi repovoada entre os anos de 1070 e 1080, com a formação da vila então conhecida como a Mota, que significa pequeno monte. No começo do século XIV era ainda uma vila inexpressiva, apenas uma encruzilhada de vários caminhos onde vendedores mostravam suas mercadorias aos viajantes. É nesse cenário medieval que os nossos personagens travam relações de ódio, vingança e amor, numa mistura de sentimentos que emociona, uma narrativa envolvente, cheia de ação e mistério, prende a atenção do leitor do princípio ao fim do romance. 1. A Fuga Corria o final do verão do ano de 1336 da Era Cristã, na imensa planície a centro-oeste do que hoje a Espanha se erguiam as majestosas torras do Castelo da Mota, do alto dos muros, um homem observava atentamente a movimentação da vila vizinha, que um grande incêndio deixara praticamente destruída, densa fumaça subia, escurecendo ainda mais a visão dos que tentavam locomover-se entre as ruínas das casas que restavam de Medina do Campo. No meio da tarde, Dom Fernão resolveria sair do castelo e certificar-se pessoalmente da dimensão do desastre. Na vila devastada, choro e lamentos eram ouvidos por toda parte, corpos jaziam queimados em algumas habitações, por motivos inexplicáveis, o incêndio tivera vários focos ao mesmo tempo e com rapidez alcançara quase tudo, pegando-a todos de surpresa enquanto dormiam. Fernão, homem de meia idade e braço direito do castelão dono das terras, andava lentamente para inteirar-se dos fatos com detalhes, de maneira sutil, opinava solene sobre tudo, mostrando muito interesse, caminhou até a morada de judeu Jacó e de sua filha Raquel, a única que não for atingida pelo fogo, o velho judeu estava assustado e exausto, pois passara a noite procurando auxiliar os vizinhos. Boa tarde, disse o recém-chegado com ar irônico, parece que sua casa foi a única a salvar-se do incêndio. Senhor, estou muito cansado, o homem respondeu humildemente, estive a noite inteira ajudando-o a apagar o fogo, que se propagou muito depressa, e sou agradecido a Deus por ter poupado a mim e minha filha de tal desgraça. Fernão soltou uma gargalhada, enquanto passava a mão na barba grisalha. Meu caro amigo, foram você e sua filha que atearam fogo na vila, e quando esta notícia se espalhar, certamente não terão a misericórdia desses ignorantes. O suor corria abundante pelo rosto abatido de Jacó, o pobre homem ajoelhou-se, pedindo com as mãos postas. Por favor, Dom Fernão, não diga essa mentira aos aldeões, este pobre velho nunca faria isso. A resposta veio cheia de desprezo. Ora, judeu, eu avisei para não se meter em minha vida, quem se recusa a cooperar comigo e sabe demais é meu inimigo, e é assim que o trato, quero que vocês tenham o que merecem, por não estarem do meu lado, quem me atrapalha, deve morrer. Jacó tentava beijar-lhe os pés, implorando piedade. Senhor, não posso fazer o que me pede, mas juro em nome de Deus que nunca vou prejudicá-lo, só o que quero é viver em paz com minha filha. A sagacidade aumentava no rosto de Dom Fernão, a cada palavra pronunciada pelo outro. Há muito tempo os aldeões desconfiam que você é um bruxo, e agora, depois desse sacrilégio, terão certeza, os meus homens de confiança já estão espalhando os boatos, a vila vai queimar mais uma vez, com os seus corpos na fogueira. Sem mais palavras, ele saiu a gargalhar. Os aldeões continuavam muito ocupados, tentando salvar alguma coisa, ou atendendo os seus feridos. Jacó aproveitou o aturdimento geral, para atrelar seu cavalo à carroça, apanhar o indispensável, e sair com a filha o mais discretamente possível. Sabia muito bem, o que fatalmente aconteceria, se ficasse na região, apesar de todos os benefícios, que trouxera para aquela gente. Indizível tristeza, ele dominou o coração, lembrou-se da companheira, que deixara-lhe enterrada, de seus amigos, e de tudo de bom e de ruim, de seus 25 anos, vividos naquele pedaço de chão. Muitas crianças, tinham vindo ao mundo, graças a ele e a sua esposa, inclusive os filhos da condessa, dona do castelo, e incontáveis, haviam sido as noites, em que tivera de socorrer, pessoas que batiam, na sua pobre casa, pedindo remédio, para diferentes males. Suas poções, eram tão conhecidas, que atraiam habitantes, de regiões distantes. Agora, teria de começar, tudo de novo, numa terra estranha, estava velho, não tinha mais idade, para passar por aventuras. A chuva grossa, que caía, sem cessar, o impedia, de conduzir o animal, com agilidade. Era sob o humano, andar na estrada, com aquele tempo, mas guiado, pela intuição, Jacó afastava-se, cada vez mais da vila. Chegada a noite, e os dois, se acomodaram na carroça, esperando alvorecer. Finalmente amanheceu, e o sol, atravessou as últimas nuvens, que ainda o encobriam. Tão logo, raiou o novo dia, Jacó e a filha, se puseram a caminho. O medo, dominava aquelas criaturas, que seguiam mudas, sem sequer se alimentar, ignoravam o cansaço, exigindo muito do cavalo. Após um percurso, de longas horas, a exaustão os venceu, e Jacó decide parar. Raquel foi a primeira a quebrar o silêncio. Pai, não deveríamos parar, precisamos ir em frente, andamos muito pouco por causa da chuva, logo perceberão a nossa ausência e, com cavalos velozes, facilmente nos alcançarão. Sua voz era doce e pausada, a jovem de dezesseis anos tinha e admirava um beleza e temperamento suave e gentil, seus cabelos castanhos quase loiros e molduravam o rosto levemente arredondado, de tês clara e macia, com olhos de um azul límpido e boca bem feita de lábios carmim. Raquel era uma flor, delicada e suave. Jacó olhou-a com imenso carinho. Minha filha, nosso cavalo não vai suportar mais, está esgotado, devemos descansar, vamos confiar em Deus, Ele nos protegerá. Na vila, superado o primeiro impacto, os aldeões enterraram seus mortos. Dom Fernão estivera muito ocupado e não mais procurara Jacó, no entanto, encarregará seus homens de espalhar boatos de que o velho era um bruxo e queimar suas pobres casas fazia parte de um ritual, deixando todos perplexos e mais revoltados. No meio da tarde, Tadeu, homem de sua confiança, conseguiu juntar um grupo para ir até a casa do judeu, depois de examinarem a pequena habitação, constataram a fuga e assim puderam comprovar sua culpa, houve então um novo alvoroço, e Dom Fernão reuniu alguns homens para capturar os dois, a ordem era trazê-los vivos ou mortos. Uma vez escolhidos os melhores homens de cavalos, não seria difícil seguir a trilha da carroça, enfurecidos e ignorantes, imaginavam que todas as desgraças sucedidas teriam por culpado o velho e bom Jacó, como já estava escurecendo, resolveram dar início às buscas no dia seguinte, logo cedo. Desse modo, Raquel e o pai tomaram larga distância, ele divisou uma luz prateada no horizonte e pensou estar diante de um sinal divino, o que o levou a mudar de rumo. Por que estamos mudando o caminho? A moça indagou, Esta estrada é muito pior e a próxima vila deve ficar muito longe. Tenho a intuição de que devemos ir por aqui, Deus está nos guiando. Por sua bondade e generosidade para com todos, Jacó atraiu espíritos bons que o orientavam através de seus dons mediúnicos, lidava com a mediunidade dentro dos conceitos e instruções religiosas que puderá receber na época em que vivia, assim, muitas vezes interpretava fenômenos da natureza como sinais de Deus e acreditava que todos os espíritos protetores eram anjos enviados dos céus. Não obstante, numerosas curas que conseguia vinham de seus conhecimentos sobre ervas e da inspiração dos amigos espirituais, Por ser um homem místico, e contemporâneo de criaturas extremamente supersticiosas, não raro suas intuições e as curas que obtinha eram encaradas como bruxaria. Aquelas duas almas aflitas ficaram em silêncio, não tardaria a escurecer e era necessário achar um abrigo para passarem a noite, Jacó dispunha de parcos recursos, Porém ao avistar uma taber na beira da estrada para lá se dirigiu. O lugar era sujo e mal cheiroso, O dono, baixo e gordo, exibiu uma enorme cicatriz no rosto, que deixava um dos olhos praticamente fechado. Alguns homens sentados a uma mesa rústica bebiam e cantarolavam cantigas com palavras obscenas. O velho deteve o cavalo e entrou, enquanto Raquel permanecia na carroça. Boa tarde, senhor, estou viajando com minha filha, nós e meu cavalo precisamos de repouso, gostaríamos de pernoitar aqui. O homem levantou a cabeça e voltou para ele os olhos e o rosto esfogados pelo vinho consumido. Tenho um quarto lá nos fundos, e o pagamento é adiantado, são três moedas. Jacó carregava um saquinho amarrado à cintura, tirou o dinheiro e pagou pela hospedagem, foi até a carroça, desatrelou o animal e tentaram, ele e a filha, acomodar-se no quartinho escuro e sujo. Raquel tratou de melhorar como pôde a limpeza do ambiente. Quando chegou a noite, os dois estavam tão cansados que adormeceram quase imediatamente. Um dos homens do grupo sentado à mesa não estava tão bêbado quanto os outros e, ao observá-los desacordados, levantou-se, esgueirou-se pela lateral e foi até a cocheira, voltando com o cavalo de Jacó, entrou o sorrateiro no pequeno cômodo, pegou a bolsa de moedas e saiu a galopar velozmente. O dia nascerá bonito, o sol e os pássaros brindavam a manhã com raios e cantos já às seis horas. Jacó levantou-se e chamou a filha, tinham de retornar à estrada, foi até a cocheira buscar o cavalo, e não o encontrando procurou nas imediações. Sem sorte, foi até o proprietário, que ocupava um quarto acoplado à taberna. O homem, ainda sob o efeito do vinho, não conseguiu acordar. Raquel, ao arrumar seus poucos pertences, notou a falta da bolsa de moedas. Quando o pai entrou e contou sobre o sumiço do cavalo, os dois se sentaram na cama suja e caíram num choro convulsivo. Vencido o desespero dos primeiros instantes, Jacó se pôs a andar pelo quarto, repetindo um canto que mais parecia um lamento. A jovem foi falar com o taberneiro, que, depois de algumas horas, acabara por libertar-se da bebedeira afundando o rosto em nova caneca de vinho. Ele olhava com cobiça, não se recordava de ter visto moça tão linda. Minha menina, não sou responsável por seus pertences, não tenham culpas se seu cavalo e seu dinheiro desapareceram. Seu pai apenas pagou pela estrada da noite. Raquel tirou da cintura um anel de ouro cravejado de pequenos brilhantes e estendeu a mão. Senhor, este anel pertenceu à minha mãe dela e recebi na hora de sua morte. É a única lembrança de minha querida. Estamos viajando para Sevilha, no sul, onde vivem parentes que nos darão abrigo, e necessitamos de um cavalo. Perdemos tudo em um incêndio e este anel é só o que me resta. Tem muito valor, por isso o animal e algum mantimento ficarão bem pagos. O homem, sem afastar dela os olhos miúdos, pegou o anel para examinar. Não entendo nada de joias, mas me parece de muito valor. Como você é uma jovem de formosuras é igual, eu lhe darei o cavalo. O anel vale muito mais, senhor. Precisamos de provisões para chegar ao nosso destino. O belo rosto, emoldurado de candura, e a doçura da voz tocaram aquele coração embrutecido. Está bem, menina, arrumo meu melhor cavalo e uns mantimentos para que completem a viagem. Raquel abriu um sorriso encantador, que pôs a mostra em uma carreira de dentes alinhados e alvos, fazendo o taberneiro pensar. Se acreditasse em anjos, diria que essa jovem caiu do céu, foi até o celeiro, escolheu seu melhor cavalo, que atrelou a carroça, pegou alguns mantimentos e também algumas mantas e voltou para junto dela. As noites são frias e não encontrarão mais nenhum abrigo. Procurem lugares longe da estrada para pernoitar, pois os ladrões estão sempre espreitando. A seguir baixou a cabeça, fitou o aneão no dedo e, num gesto rápido, tirou e o devolveu. Acho que não fica bonito em minha mão, combina muito melhor na sua, e, pensando bem, talvez ainda venha a precisar demais dele. Menina, vá andando, antes que eu me arrependa. Jacó prosseguia com sua oração em forma de lamento. Raquel ajeitou-o na carroça e virou-se para o homem da taberna. Senhor, não tenho como agradecer-lhe, que Deus o proteja e lhe dê em dobro o que nos deu. Num gesto de humildade, desceu da carroça e lhe beijou as mãos, subiu de novo, decidida, e saiu com rapidez. O taberneiro sentia-se enfeitiçado, jamais tivera, em toda a vida, um gesto de caridade com ninguém, confuso. Perguntava-se por que tinha feito tal coisa, depois de algum tempo teria raiva de si mesmo, afinal, dispuseria de um bom animal e de mantimentos por um belo sorriso e um gesto de agradecimento. Raquel e o pai ganharam boa distância sem demora. Jacó permanecia em prece, enquanto a jovem dirigia a carroça com presteza. 2 – Sem tréguas Os perseguidores continuavam no encalço dos dois, com fúria crescente, sabiam que eram mais velozes e estavam convencidos de que em poucas horas capturariam os bruxos, como os consideravam. Em certo ponto, Fernão optara por dividir o grupo, pois havia dois caminhos e ele logo imaginou que para despistá-los talvez o velho tivesse escolhido o mais difícil. Os homens que o acompanhavam apearam das montarias de fronte à taberna. O chefe entrou com ar de superioridade e desconfiança. Boa tarde, senhor, queremos o que tem de melhor para beber e alguma coisa para matar a fome. Ruivo, o proprietário, trouxe canecos e uma jarra de vinho, alguns pães e aves assadas. Os homens comeram e beberam com voracidade. Terminada a refeição, o chefe aproximou-se do taberneiro. Senhor, estamos à procura de um velho judeu de pouca estatura, barbas e cabelos brancos. Fala carregada e olhos brilhantes, e de sua filha de nome Raquel, moça de dezesseis anos, cabelos compridos aloirados e muito bonita. É impossível passar sem ser notada. A princípio Ruivo se fez derrogado, tentou sair do assunto, dizendo não se lembrar de pessoas com tais características. O outro, homem sagaz, logo notou que havia algum fato a ser contado, com um gesto de ironia, exclamou. Talvez umas moedas possam aguçar sua memória. O interpelado coçou a barba e recordou o cavalo, os mantimentos e a manta que tinha perdido. Estou pensando, senhor, mas, afinal, o que fizeram tais criaturas para serem procuradas com tanto empenho? Dom Fernão olhou com ar de mistério, querendo dar maior impacto às palavras. Ora, meu caro, são bruxos, tanto ela como o velho pai, embora pareçam inofensivos, provocaram um grande incêndio na nossa vila, Medina do Campo, vizinha ao castelo do conde Dom Felipe, levando à morte vários de nossos aldeões. É necessário apanhá-los e queimá-los vivos para pôr fim às suas bruxarias. O taberneiro, muito supersticioso, sentiu toda a sua estrutura emocional abalada, ficou arrepiado, enorme calafrio o percorreu dos pés à cabeça, admitiu que Raquel o enfeitiçara, só uma bruxa poderia ter lhe induzido a dar algo de seu, sem nenhuma recompensa. Fernão percebeu o reflexo de suas palavras no homem, além de saber da sua fama de ganancioso, e enfiou a mão na bolsa de moedas, fazendo barulho. Ouça, posso oferecer-lhe um bom punhado de moedas se soltar a língua. Ruivo tornou a pensar no valor do cavalo e de tudo mais que Raquel levara. Senhor, eu acho que vi essa gente, só não tenho certeza. O inquiridor tirou da bolsa dez moedas, e colocou sobre a mesa, Ruivo olhou, ainda se fazendo derrogado. Parece que minha memória está voltando, porém me faltam alguns detalhes. Mais cinco moedas foram tiradas da bolsa. Minha memória voltou, disse o cínico com um sorriso. Eles estiveram aqui ontem à noite, contaram ter parentes no sul, na cidade de Sevilha, e é para lá que estão rumando. Saíram perto das nove da manhã, os mantimentos mal davam para chegarem ao meio do caminho, estão sem dinheiro, o pouco que traziam foi roubado. Os olhos de Fernão brilharam, na verdade ele não tinha dúvida de que faltavam poucas horas para alcançar aquele velho e sua filha. Senhor Ruivo, agradeço por suas informações, foram de muita valia, saiba que é autor de um grande feito, prenderemos aqueles dois bruxos perigosos. O homem arregalou os olhos. Eu tremo só de pensar que tais criaturas estiveram aqui, alojados em minha humilde taberna. O perseguidor e seus comandados pegaram os cavalos e voltaram para a estrada, em busca frenética. Enquanto isso, Raquel forçava a velocidade, nos lugares melhores do trajeto, o velho semita, no canto da carroça, seguia com suas orações e, mesmo aparentado estar alheio a tudo o que ao redor, em dado momento alertou. Filha, ouça o galope, eles estão logo atrás de nós, são cinco homens, além de Dom Fernão, se nos alcançarem, não teremos nenhuma chance. A jovem chicoteou o animal, na tentativa de fazê-lo correr mais. Jacob veio acomodar-se junto dela, para orientá-la. Não adianta, temos de achar algum lugar para nos esconder. Contudo, Raquel continuava a exigir o máximo do cavalo. Como, pai, onde poderemos nos esconder, estamos perdidos? Ele apontou para a esquerda. Vamos, filha, eu conheço uma trilha após aquelas árvores, vamos encontrar uma espécie de gruta que nos abrigará durante a noite, que não tarda, o senhor vai ouvir as minhas preces, estou certo de que não nos desamparará em hora tão difícil. Graças a Deus que pelo menos um de nós tem muita fé, disse ela, sorrindo, se dependesse de mim, seríamos inevitavelmente apanhados. O pai parecia não mais ouvi-la, de olhos cerrados, retomou seu murmúrio, decorridos dez minutos, abriu-os para declarar. Vamos deixar a carroça aqui, coberta de mato, apagaremos suas marcas e faremos o resto do percurso a pé, conheço muito bem a região, e vamos esperar que Dom Fernão se canse de nos procurar, confiemos na misericórdia divina. Caminharam mato adentro tratando de apagar as pegadas, até que localizaram uma pequena abertura nas pedras, onde conseguiram ajeitar-se com o cavalo, Jacob verificou se estavam realmente ocultos. Minha filha, em poucos minutos deverá anoitecer, oremos para que Deus tenha piedade de nós e Dom Fernão não nos descubra. As duas criaturas ficaram caladas, confiantes na misericórdia do pai. Os homens cavalgavam rapidamente, sabiam que estavam prestes a capturar os fugitivos, não demorou muito para identificarem os rastros da carroça, que de repente desapareciam, para reaparecer adiante, até que sumiram totalmente, os perseguidores pararam, desconcertados. Aquele velho bruxo nos enganou, Dom Fernão resmungou entre os dentes, as marcas se apagaram como por encanto. Pedro, que participava do grupo, coçou a barba à grisalha. Ele pode ser muito esperto, mas nós somos mais, a despeito da ausência de rastros, seremos capazes de descobrir onde estão escondidos, afinal, um velho e uma menina não podem ir muito longe nestes matos. Deram a volta, tentando visualizar novas marcas da carroça, porém voltaram ao mesmo lugar. Não havia nenhum vestígio. Não é possível, Dom Fernão, Pedro insistia na busca de sinais. Neste trecho não dá para sair da estrada, a trilha é tão ruim que não passa nenhuma carroça. É coisa daquele bruxo. Um dos homens falou atemorizado, talvez tenha se tornado invisível, ou esteja atrás de alguma árvore pronta a nos atacar. Deixemos de besteiras, sentenciou o chefe em tom autoritário. Aquele velho é muito esperto, e escondeu a carroça porque sabia que o acharíamos. Para mim o velho Jacó é um grande bruxo. Ao dizer isso, outro membro do grupo protegeu-se atrás do cavalo. Enquanto havia uma pequena fagulha de sol, Dom Fernão e seus homens procuraram exaustivamente por todos os arredores. Quando anoiteceu, acenderam uma fogueira. Amanhã retomaremos as buscas, ele afirmou, contrariado, os dois não vão escapar, ainda que sejam bruxos. Todos faziam sinal da cruz a cada vez que ele mencionava os fugitivos. O que mais desejavam era encerrar aquilo e regressar para a vila. Aquele homem cruel não ignorava que Jacó trouxera muitos benefícios aos aldeões, a quem dedicara longos anos de sua vida, e que até mesmo os senhores do castelo haviam sido muito favorecidos por sua bondade. Todavia, era fácil colocar ideias erróneas na cabeça de criaturas tão supersticiosas. Ele, por outro lado, nada tinha de supersticioso. Era duro, frio e calculista, só tinha em mente atingir os seus objetivos e para isso não media esforços. Seus homens estavam assustados e qualquer barulho no mato os fazia estremecer. Seria impraticável mantê-los mais uma noite dormindo no mato. O medo tinha tomado conta do grupo, e por mais que vasculhassem não descobriam a mínima pista dos fugitivos. O próprio Dom Fernão convencerá-se de que algo de sobrenatural sucedera e de que teria de suspender as buscas, convicto de que Jacó e a filha se dirigiam para Sevilha, mandou um mensageiro até o sul, tinha conhecidos na cidade, que poderiam informá-lhes se os dois aparecessem por lá. 3 – Entre amigos Raquel e Jacó ficaram dois dias e duas noites ocultos na pequena gruta. Filha, enfim poderemos sair, o perigo maior já passou, agora tomaremos outro rumo, se formos para Sevilha como planejávamos, correremos perigo de ser apanhados, vamos seguir a direção do vento e acharemos um local seguro. Então pegaram seus parcos pertences e o cavalo e seguiram hora a pé, hora montados, andaram o dia todo, finalmente avistaram uma pequena casa de pedra a alguns metros da estrada, uma senhora, aparentando cerca de 40 anos, apanhava água de um córrego a uns 50 metros da casa, Jacó atéou e aproximou-se, dirigindo-lhe a palavra. Boa tarde, que Deus esteja com a senhora. Boa tarde, senhor, eu lhe desejo o mesmo. Ele baixou os olhos, falando com muita humildade. Eu e minha filha caminhamos muitas léguas, estamos exaustos e famintos, não temos nada para dar em forma de pagamento e pedimos a sua ajuda, certamente o senhor saberá recompensá-la. A mulher respondeu, com olhar no chão. Sou pobre, mas vocês podem contar com um teto por esta noite e um pedaço de pão. Raquel desceu do cavalo e beijou-lhe as mãos calejadas. Ela e o pai ajudaram a mulher, Tereza, a encher as vasilhas com água e carregaram tudo para a casa. Gostaríamos de oferecer nossos préstimos e assim retribuir sua gentil hospedagem. Estamos a caminho do sul, onde temos parentes. Houve um incêndio na nossa vila e perdemos tudo. Só nos restou tentar a vida em outro lugar. Tais palavras vieram de Raquel, ditas de maneira suave e gentil, Tereza sentiu-se tocada por um bom sentimento pela jovem, que parecia cansada e muito assustada. Ora, doce menina, podem ficar em minha pobre morada o quanto for necessário para o refazimento de seu velho pai, que dá a impressão de estar exausto. A casa modesta e rusticamente mobiliada tinha na sala uma lareira, algumas cadeiras e no canto uma mesa com um jarro, além disso havia dois quartos com poucos móveis, duas camas, um guarda-roupa e um criado mudo. Um rapaz alto e magro, de tês morena e olhos grandes, aparentando vinte anos, estava assentado na sala, junto à lareira. Ao perceber as visitas, espantou-se e de imediato se ergueu. Tereza o acalmou, apresentando Raquel e o pai. Este é meu filho José, ele quase não fala e tem dificuldade de raciocínio, já nasceu deficiente. Na verdade, é um eterno menino, não é capaz de fazer mal a ninguém, é minha única alegria nesta vida e meu único companheiro desde que meu marido morreu. O olhar inquieto do rapaz fixou-se primeiro em Jacó, examinando-o de cima a baixo, depois voltou-se para Raquel, expressando medo e curiosidade. Com muito esforço ele perguntou. Mãe, essas pessoas vão ficar, não vão bater em nós, nem tirar as nossas coisas. Tereza segurou suas mãos para tranquilizá-lo. Não, filho, eles são gente boa, estão com fome e cansados, só estão de passagem e logo irão embora. Olhando para Jacó, explicou. Nós não estamos acostumados com visitas e já tivemos algumas surpresas desagradáveis. Naquele dia a viúva preparou uma boa sopa com pedaços de pão, que trouxe uma sensação de bem-estar aos viajantes famintos. Raquel ajudou a tirar a mesa, recolhendo a louça, em seguida foi até um saco de pano azul, que conservara durante toda a viagem, e dali tirou um instrumento musical de cordas, uma cítara. Em tarde-se aí o sol espalhava seus últimos raios sobre a vegetação, dando uma cor dourada à paisagem. Raquel sentou-se na soleira da porta, dedilhando o instrumento, do qual tirava um som agudo e triste. Naquele instante lembrou-se da mãe que ficará em terra longínqua, sentiu a dor da saudade e pensou em quanto gostaria que ela estivesse ali. Soltou a voz melodiosa, entoando uma velha canção judaica, ensinada pela mãe quando era ainda bem menina, colocou na voz todo o seu sentimento. Jacó enxugava as lágrimas furtivas que lhe escorriam pelo rosto enrugado, a viúva Tereza, abraçada ao filho, deixava-se levar pela música, recordando o marido, Raquel conseguira criar um momento mágico para todos. A canção falava da saudade do povo judeu do seu solo distante, da vontade de um dia poder retornar à terra dada por Deus a Abrão e sua descendência, falava da tristeza de um povo que ama o lugar onde nasceu, mas tem de viver o fora dele, perseguido, andando de um lado para outro, sempre como estrangeiro. A entonação de tristeza e saudade revelava o que ia no coração de Raquel e era a característica da música. Terminada a canção, os grandes olhos azuis nublaram-se de lágrimas e imprimiu-se naquele rosto jovem todo o sofrimento que lia na alma. Tereza, também emocionada e incapaz de dizer uma só palavra, ficou ali e enlaçada ao filho. José levantou-se, foi até a soleira e sentou-se junto a Raquel. Moça, cante mais, sua voz entra aqui no meu peito e me traz a lembrança de papai, de um tempo em que vivíamos muito contentes. Ela pousou a mão delicada no braço do rapaz e com um lindo sorriso disse. Caro José, cantarei quantas vezes você quiser ouvir, agora, porém, prefiro uma que alegre seu coração. Depois novamente a citará no colo e a fez emitir um som mais animado. Sua voz quase em sussurro falava de Deus, de sua grandeza e sua bondade. No final José bateu palmas, entusiasmado, Tereza ficou comovida, fazia muito tempo que não o via tão feliz e descontraído, correu abraçar Raquel. Querida filha, você trouxe hoje a esta casa uma alegria que há muito não tínhamos, sejam bem-vindos, quero que fiquem enquanto precisarem. Com o passar dos dias o rapaz foi se acostumando à presença dos dois estranhos, e logo a jovem conquistou a sua confiança, graças a merguice e a candura que lhe eram peculiares, em poucos dias os hóspedes estavam totalmente integrados à rotina local, Jacó ajudava a tratar dos animais, das verduras e dos legumes, enquanto Tereza ia vender os produtos na cidade mais próxima, Raquel cuidava da casa e da comida, acompanhada de José, que sempre queria fazer pequenos serviços. A viúva não sentia mais tristeza, os novos amigos preenchiam seu mundo antes vazio, a produção aumentou e o ganho também, proporcionando uma vida melhor ao grupo. O velho judeu e sua filha estavam tão bem acolhidos e escondidos que resolveram prolongar sua estada. Tereza adivinhou o que havia na vida dos dois algum problema que ocultavam, percebia que temiam expor-se, pois não iam à vila nem para ajudá-la a vender as frutas e verduras, vendo sempre apreensivos com qualquer barulho em volta da casa, mantivera sigilo absoluto sobre o fato de ter dois hóspedes. Numa tarde, enquanto o assistente vendia seus produtos, uma amiga comentou que um velho bruxo e sua bela filha estavam sendo procurados e que haviam desaparecido como o vento, mencionava barbaridades ocorridas na vila de onde viera Jacó. De boca em boca, os boatos cresciam. A viúva, amedrontada, pensou muito em que tipo de gente estaria brigando, mas como poderiam aquelas criaturas gentis e boas estar ligadas a tanta maldade? Como diziam, o senhor Jacó era muito pacato e Raquel, com sua beleza e suas músicas, operaram um verdadeiro milagre em seu filho José. O rapaz não ficava mais resmungando nos cantos, ajudava Jacó no trato com os animais, colaborava com Raquel e a mãe nos afazeres domésticos, e conseguia sorrir como nunca tinha feito na vida. Com a cabeça tumultuada de tanto refletir, Teresa recolheu seu cesto com o resto de verduras, colocou na carroça e tornou o caminho de casa com uma resolução. Jacó teria de explicar toda aquela história. Quando chegou ao sítio, ouvi uma cantarola que vinha da cozinha, Raquel e José brincavam como crianças em torno das panelas fumegantes no fogão. Com a entrada antecipada da mulher, a moça ficou envergonhada. Dona Teresa, desculpe-me, não notei o tempo passar, a nossa refeição ainda não está pronta, a senhora deve estar morrendo de fome. Não estou com fome, ela olhou para as panelas que ferviam. Hoje decidi vir mais cedo, estou com dor de cabeça e preciso tratar de alguns assuntos com seu pai, e, Raquel, é muito perigoso deixar José perto demais das panelas fervendo desse jeito. Com um gesto carinhoso, a jovem pegou mão do rapaz. Eu não deixo, dona Teresa, ele só está me fazendo companhia. Cantávamos uma velha canção que lhe ensinei. José começou a cantar olá para mãe feito menino feliz, e Teresa comoveu-se com tal atitude, nunca o tinha visto tão sadio. A viúva caminhou até o estábulo com pensamento no filho, encontrou Jacó recolhendo os animais e abastecendo os coxos. Boa tarde, senhor Jacó, falou com voz grave, vejo que já recolheu os animais. O velho virou a cabeça, surpreso. Desculpe, dona Teresa, não tinha percebido sua presença, estava distraído, olhei para o céu e vi as nuvens carregadas. Acho que esta noite deverá chover, então achei melhor recolher os bichinhos mais cedo, e a senhora, também voltou mais cedo pelo mesmo motivo. Não, meu amigo, é que ouvi tantas coisas hoje que fiquei apreensiva. Não tive mais condição de trabalhar. Senhor Jacó, apesar de ser uma mulher do povo, sou capaz de pensar e de analisar o que existe ao meu redor. Gosto de sinceridade e transparência em tudo na minha vida. De onde vem o senhor e sua filha e por que estão fugindo? Ele empalheceu, não esperava uma pergunta tão objetiva. Ficou desconcertado e respondeu titubeante. É uma longa história, não sei se gostaria de ouvir. A mulher arrumou um toco de madeira, acomodando-se. Eu estou certa de que quero ouvir sua história, com todos os detalhes, para poder sossegar minha cabeça e meus nervos, porque se o senhor não me contar terei de pedir que saiam de minha propriedade amanhã logo cedo. O judeu coçou a barba branca e buscou um canto para sentar-se. Vou contar com detalhes por que Dom Fernão nos persegue implacavelmente. Relatou o que acontecera, tomado pela sensação de que parecia não haver lugar no mundo para se esconderem, enquanto falava, enxugava as lágrimas que queimavam em descer pelo rosto enrugado. Teresa emocionou-se com a história, seu coração sentiu a sinceridade que ia naquelas palavras, considerou toda a alegria que haviam trazido para sua humilde casa e admitiu que se os mandasse embora seria mais injusta e ignorante que os aldeões que os perseguiam. Então estendeu as mãos para ele e disse com lágrimas nos olhos. Tenha aqui uma amiga em que pode confiar, conte comigo para o que precisar. Se o senhor e Raquel quiserem morar aqui para sempre, eu e José ficaremos muito felizes. A notícia que ouvi sobre o bruxo e sua bela filha está percorrendo todas as vilas. Esse Dom Fernão é um homem matreiro, o povo treme de medo só de escutar o seu nome. Portanto, não poderão sair do sítio, sua vida está em risco, vocês serão facilmente reconhecidos. Ele oferece alta recompensa para quem der uma pista ou informar o paradeiro de vocês. Jacó estremeceu. Não imaginava que as notícias haviam atingido tal proporção de gravidade. Ainda que conseguissem chegar até Sevilha, não poderiam entrar na cidade. Dona Tereza, eu pretendia partir com minha filha nos próximos dias, mas agora, diante do que foi exposto pela senhora, não sei até quando teremos de permanecer em sua casa. Nossa vida está em suas mãos. Ela enxugava os olhos com a ponta do avental, ao responder. Eu já disse, podem ficar o quanto for necessário, não precisam mais partir. Havia muito Tereza não tinha a felicidade que a companhia dos dois amigos lhe proporcionava, sem que soubesse como explicar, sentia-se protegida pela presença daquele homem. Era como se o conhecesse de longa data, como se o pai querido retornasse ao lar e lhe trouxesse tranquilidade ao coração. Raquel e Jacó partilhavam o mesmo sentimento. À medida que o tempo passava, aquelas quatro criaturas mais se uniam pelo amor e pela amizade. José desenvolvera-se muito, parecia raciocinar melhor e estava aprendendo a cuidar dos animais. Tereza olhava o filho e não cabia em si de contentamento. Queira Deus que decidam não mais sair daqui, eu e José os amamos tanto que não suportaríamos sua ausência. Espero que, quando chegar a hora, vocês venham conosco, respondeu o velho. A mulher secou duas lágrimas furtivas que lhe desciam pelo rosto. E eu espero que nunca chegue o momento de partir, formamos uma família e o Senhor é como se fosse meu pai. Jacó segurou-lhe a mão e a beijou respeitosamente. A bondade divina o colocou no meu caminho para aliviar meu sofrimento. Em minhas orações agradeço por ter encontrado a senhora e José. Nós lhes devemos a vida e terão para sempre a nossa gratidão. Por sua vez, Dom Fernão continuava inconformado com o desaparecimento de Jacó e Raquel. Não desistiria da busca, juntava os melhores homens e iam de vila em vila tentando descobrir alguma pista que levasse ao paradeiro dos fugitivos. 4. Mistério e crueldade. Fora logo após a morte do pai de Dom Felipe, dono do Castelo da Morta, que Fernão aparecerá em Medina, ele se tornar o braço direito nos negócios do novo conde, e por isso era quem ficava à frente de tudo nas ausências prolongadas do castelão. 4. Entretanto, ninguém sabia dizer de onde tinha vindo ou onde vivia antes. Era rico e dizia querer privacidade, sob essa alegação construir uma casa no campo, confortável e bem guardada por muros altos, alguns quilômetros distante da vila. Nunca se casara, apesar da boa posição social, era um homem taciturno, cheio de esquisitices, vivia solitário e mantinha o mínimo de servos, tinha estranhos costumes. Às vezes passava horas diante do espelho, fazendo perguntas à própria imagem, dizendo coisas sem nexo, na realidade, estava sempre acompanhado por dois espíritos vingativos que lhe inspiravam as atitudes. Usava do poder que tinha sobre os donos do castelo, vivia bisbilhotando e sabia detalhes da vida de cada um, por essa maneira de ser obtiver as graças do conde. Com muita chantagem conseguia manter todos atrelados à sua pessoa. Morava em sua companhia um rapaz que ele afirmava ser seu sobrinho, filho de uma irmã que morrera pouco depois de dar à luz. Francisco nunca aparecia em público. O tio lhe impõe uma vida de reclusão monástica. Fora criado em absoluto isolamento e nenhum servo podia aproximar-se dele. Dom Fernão não permitia que saísse do quarto, onde crescera totalmente só. Muitas vezes o rapaz ficava horas a olhar pela janela, sonhando com o dia em que pudesse ser livre e correr pelos campos. Estava sempre assustado. Tinha medo de tudo e de todos, principalmente do tio, que parecia odiá-lo. Corriam vários boatos a respeito de sua origem. Alguns aldeões diziam que o pai era o próprio Dom Fernão. Outros que era filho da irmã que se apaixonara por um inimigo. E muitos achavam que por ter problemas mentais o tio não queria expô-lo em público. Todavia, ninguém podia intitular-se o detentor da verdade. Quando viera para a região ele o trouxera ainda pequeno e durante anos sua presença praticamente não fora percebida. Francisco era um mirrado e tinha o raciocínio troncado, pois não dispunha de meios para se desenvolver. Era tão sozinho que não aprender a falar e quando estava com o tio nunca trocava uma única palavra ou um simples gesto de carinho. Vivia como um animal aprisionado e só sabia emitir ruídos. Manter o rapaz trancado e sem o menor convívio social dava a Dom Fernão enorme satisfação. Ficava eufórico ao constatar o idiota que o sobrinho se tornara. Ele próprio era um homem solitário, de pouca conversa. Na realidade, tinha segredos que não queria partilhar com ninguém. A sua principal preocupação, no momento, era capturar os dois fugitivos, mandar a preparar um quarto com grades para abrigar Raquel. Tinha muitos planos, movido por ódio e rancor. Não media esforços para consumar sua vingança. Jacó poderia morrer onde o encontrasse. Já Raquel seria arrastada e trancafiada, ficando à sua mercê. Fernão tramava e falava alto frente ao espelho. Seus olhos pareciam lançar labaredas de ódio. Nessas ocasiões os dois espíritos vingativos se achegavam ainda mais a ele. Um era uma jovem e se apresentava com as vestes rasgadas. O outro era um senhor exaltado, de cabelos grisalhos, fazendo coro. Gritavam por vingança. Até que enfim seriam pagos pela humilhação e pelo sofrimento de tantos anos. Assim estimulado, o homem antecipava o sabor da vitória ao imaginar os fatos que ocorreriam. Tendo esquadrinhado tudo, ele e seus homens suspeitaram que Jacó mudara de rumo. Devia estar mais ao norte e não ao sul. Talvez devessem concentrar a busca no norte para ter possibilidade de pegá-los. Essa obsessão por achar os dois estava tirando completamente o sossego de Fernão. Não conseguia mais comer nem dormir e pensava dia e noite em capturá-los. Espalhou homens rastreando tudo e espalhando boatos que transformaram pai e filha em monstros. Escrever algumas mensagens e as enviar até Sevilha. Queria assegurar-se de que o velho não escaparia se arrumasse para o sul. Especialmente se aparecesse naquela cidade. Tinha um compasso de velhos tempos que ocupava um cargo importante na cidade de certo poderia localizá-lo. Os aldeões ficavam decepcionados ao descobrir que os fugitivos tinham escapado. Após ouvirem muitas histórias, convenceram-se de que existia no caso algo de sobrenatural. Esqueceram-se de todos os anos de convivência pacífica e dos muitos remédios que Jacó preparara para alívio de seus males e dos de suas famílias. Dom Fernão não se dera por vencido. Não desistiria da perseguição. Aquele homem sabia demais a seu respeito e temia que pudesse comprometê-lo. Era necessário encontrá-lo. Não mediria esforços para alcançar seus objetivos. Iria a qualquer lugar aonde algum indício o levasse. Depois de contínuas buscas, surgiu alguém que forneceu alguma informação. Uma mulher idosa, que andava pela vila próxima do sítio de Tereza, disse ter visto um velho e uma bela jovem, que estariam hospedados na casa de uma conhecida sua. Ele então lhe mostrou uma bolsa de moedas. Os olhos da velha brilharam ao deparar com o que ela achava ser muito dinheiro. Senhor, disse Joana, minha amiga Tereza não mora muito longe daqui e podemos ir até lá agora, se for do seu desejo. Se suas informações forem corretas, esta bolsa de moedas será sua. Ele abriu um enorme sorriso a exibí-la. E saiba que a senhora estará fazendo um grande favor para sua amiga. Aqueles dois são bruxos perigosos. Da vila até o sítio da viúva gastavam-se dez minutos a cavalo. Quando se avistou a casa humilde, a mulher, fazendo um movimento de satisfação com as mãos, apontou. Foi lá, senhor, que eu vi o velho e sua bela filha. É aquela casa após a curva, perto do rio. O cruel perseguidor apertou o galope, queria surpreender os moradores. Seus homens o seguiram, imprimindo maior velocidade aos cavalos. Desceram rapidamente. A porta estava fechada e foi aberta com o chute. José, num canto da sala, sentado no chão, cantava baixinho uma canção ensinada por Raquel. Junto ao fogão, Teresa cozinhava alguns legumes. Absortem seus pensamentos. Não notou de imediato a entrada dos invasores. Ao constatar a presença estranha, indagou. Quem é o senhor e por que entrou dessa maneira em minha casa? Aqui quem faz perguntas sou eu. Retrucou, onde estão Raquel e o velho judeu? Num salto pegar o braço da mulher, torcendo com tanta força que a fez gemer de dor. Senhor, por favor, largue o meu braço. Está me machucando. Vamos soltar a língua, sua bruxa. Se não vou arrancá-la da sua boca. Horrorizada, Teresa deu uns passos para trás. Eu não sei do que o senhor está falando. Aqui nesta casa vivemos meu filho e eu. Ele tem problemas de cabeça. Eu estou avisando. Novamente segurou-lhe o braço. Ameaçador. Se não soltar a língua, vou arrancá-la com todos os dentes. Procure. Se achar alguém, eu mesma arranco minha língua. Com essas palavras a mulher enfrentava sua fúria. Ele lhe deu uma olhada afluminante de ódio e virou o braço dela para trás. Torres, torcendo e obrigando-a a encostar a cabeça no chão. Maldita, diga agora onde estão Jacó e a filha. Gemendo de dor, Teresa gritou. Eu já disse que não sei, e se soubesse não diria. A declaração bateu no ouvido de Fernão como um chicote, com a ponta do sapato e chutou o rosto dela, acertando-lhe o nariz e fazendo o sangue jorrar forte. José, até ali aparentemente alheio, de repente percebeu que a mãe estava sendo agredida, levantou-se tomado de furo incontrolável e partiu para cima de Fernão. Foi quando um dos homens tirou a espada da bainha e atravessou-lhe o peito. Teresa, já de pé, com um dos braços seguro por Fernão, diante da cena de barbárie desmaiou, batendo o rosto no chão. Ao voltar a se estava amarrada numa cadeira com o filho ferido a seus pés. O chefe brutal ergueu-lhe a cabeça, fazendo-o afitar seus olhos injetados de ódio. É a sua última chance, vai querer morrer como seu filho, onde estão aqueles bruxos, onde os escondeu? A pobre mulher tinha as forças exauridas, o rosto inchado e o coração ferido. Foram embora já faz alguns dias, e eu não sei para onde. É mentira, tem homens por toda a parte e ninguém viu os dois. Se tivessem saído daqui, eu saberia o paradeiro deles. Um tapa estalou no rosto da viúva, que desmaiou outra vez. Carlos, traga um balde de água, pois quero que esta infeliz nos conte onde escondeu os bruxos. O rapaz estava condoído pelo estado de Teresa e do filho. Senhor, vamos embora. Ela deve estar dizendo a verdade. Se os dois estivessem por perto, não deixariam isto ocorrer. Tirando com violência o balde cheio de água das mãos do jovem, ele o esvaziou sobre a mulher desfalecida, que, ao sentir o líquido gelado, despertou os berros. Meu Deus, tire-me deste pesadelo, não é possível que esteja acontecendo comigo. Fernão ficou ainda mais irritado com esse lamento e, pegando uma faca que trazia na cintura, ameaçou. Vou matá-la se não me contar a verdade. Teresa o encarou aterrorizada. Onde estão Raquel e o pai? Não sei, partiram sem rumo, respondeu quase sem voz. Outro homem que acompanhava tudo de perto suplicou. Dom Fernão, vamos embora, essa coitada não está mentindo. Ele acabou convencido, não sem virar-se na saída para Carlos e lhe dar uma ordem, friamente. Termine de matá-la. O rapaz estava tão pálido que parecia prestes a desmaiar. Foi o próprio Fernão quem pegou a sua faca e enterrou no peito de Teresa. Mãe e filho ali ficaram inertes, enquanto Fernão e seus homens vasculhavam tudo ao redor. A velha que os levara até ela ficara no canto à espera da bolsa de moedas. Sem ser notada, permaneceu escondida até certificar-se de que todos tinham se retirado. Correu estarrecida até o corpo da amiga, tentando reanimá-la, mas o coração deixara de bater, atravessado pela lâmina fina. Perdoe-me, Teresa, gritava como louca, não pensei que aquele homem fosse tão perverso. Joana olhou para José e, vendo que ainda respirava, virou-o de frente, apanhou um pano e tentou limpar o sangue do ferimento. Em seguida os olhos dele ficaram parados e sua respiração frágil cessou. José, fale comigo, ela abradou desesperada, perdoe o mal que fiz a você e sua mãe. Sem nada poder fazer, saiu da casa apavorada, sem olhar para trás. Pouco antes, ao sentir que ia desmaiar, o moço colocou a mão no peito e uma dor insuportável cortou-lhe a carne. Os últimos momentos de vida passaram pelos seus olhos como um filme. Em poucos segundos, alucinado, ouvia os gritos da mãe sem poder ajudá-la. A dor no peito aumentava e o impedia de se levantar. Sentia-se chumbado ao chão. Invadiam-no uma angústia enorme e um ódio profundo daquele homem que espancava sua mãe. Escutou Joana gritar, sem conseguir reagir. De repente pareceu que se soltava. Viu o corpo de Teresa amarrado na cadeira. Tentou abraçá-la, mas a sensação dolorosa lhe varava o peito. Uma grande ferida o fazia esvair-se em sangue. Ele perdeu a consciência de quanto tempo ficará nesse estado. Quando voltou a si, a dor era tão forte que o imobilizava. Viu o corpo da mãe e move o seu no chão. Ensanguentado, tentou reanimar o próprio corpo. Porém sentia muito frio e o cheiro de sangue causava-lhe náuseas. Gritava desesperadamente pela mãe. O peito parecia continuar a sangrar e a dor era insuportável. Teresa ainda estava ali ao lado de seu corpo, como adormecida, não conseguia entender nada. Ouviu a velha amiga chamar, porém foi dominada por um forte torpor que ia dos pés até a cabeça. Os invasores, depois dos crimes, prosseguiam como loucos remexendo o sítio atrás de algum vestígio de Raquel e do pai. Destruíram a horta, mataram os animais, puseram fogo no estábulo, os olhos de Fer não pareciam saltar das órbitas. Maldito Jacó, eu vou achar você, nem que tenha de ir ao inferno. Eu amaldiçoou com toda a minha alma, vou encontrá-lo e transformá-lo num monte de cinzas. Meu ódio e minha maldição o acompanharão por todos os lugares. A velha Joana fugiu sorrateiramente assim que certificou-se de terem os homens deixado o sítio, temia ser morta também. Quando chegou à vila, relatou a todos o que sucederá com Teresa e o filho e falou sobre a fúria incontida de Dom Fernão. Os aldeões, com muito medo, recolheram-se em suas casas. Dom Fernão e seus comparsas rastrearam toda a região em busca de Jacó e Raquel. Ao entardecer ele resolveu voltar para casa, fora de se de ódio e frustração. 5 – Os Castelões O Castelo da Mota fora construído sobre uma antiga fortaleza do povo celta, que habitou o atual território espanhol. Sua construção datava do século XIII, tendo mais tarde se tornado o edifício mais significativo de Medina do Campo. Com planta em forma de trapézio, dispunha de um fosso em toda a volta e de uma ponte levadiça que dava entrada ao pátio das armas. Existiam outras quatro pontes levadiças que permitiam o acesso ao primeiro recinto interior, onde ficavam a estrebaria e o alojamento da guarda. O segundo recinto era muito sólido, cercado de muros de grande altura e firmes torres. Ali ficavam alojados a família do conde e todos os seus servos. Era uma fortaleza intransponível para a época. O castelo estava nas mãos da família do conde Dom Felipe havia mais de 50 anos. Depois da morte de seu pai, por ser o primogênito, ele o herdara, assim como as terras vizinhas. O conde Felipe prestava serviços a Afonso XI, seu primo e rei de castela. Na época, além dos confrontos com os muros do sul da península, havia problemas de fronteiras com os reinos vizinhos ainda não bem demarcadas. O conde mantinha um pequeno contingente militar ao qual se aliavam as tropas de outros nobres do reino para formar um grande exército. Por isso às vezes passava meses fora, deixando seus compromissos praticamente nas mãos de Dom Fernão. Dom Felipe era um homem de seu tempo, valorizava mais a força bruta, manejava muito bem as armas, era excelente estrategista nas batalhas e no comando do exército. Amava os filhos, sem demonstrações de afeto e carinho. Ainda muito novo conhecer a Constância, a esposa, que nele despertara uma paixão descontrolada, principalmente pela beleza física. A condessa, aos 38 anos, era mulher de grande beleza, possuía tesalve macia, olhos azuis levemente amendoados, lábios carnudos, nariz bem feito e sobrancelhas em curva suave, que davam um ar gracioso ao seu rosto. No entanto, o que mais marcava sua fisionomia era o brilho dos olhos, que pareciam esconder uma tristeza imensa. Com frequência a Constância passava horas à janela de seu quarto, pensativa, observando os servos que cuidavam dos campos, acreditava serem eles muito mais felizes. Ela, ali, coberta de joias, títulos e roupas finas, cercada de terras que se perdiam de vista, sufocava sentimentos e desejos, ansiava por viver longe dali. A conduta do marido, nos últimos anos, só lhe provocava aversão, orgulhoso, humilhava e a espesinhava. Quantas vezes respirava aliviada quando via os cavalos sumirem no horizonte levantando poeira. Os meses passavam depressa na ausência do conde, mesmo assim tinha um pouco de paz, apesar da presença constante de Dom Fernão, que estava sempre espionando a todos. Certamente, as mulheres simples da vila invejavam, sem imaginar o quanto aquela bela mulher era infeliz, tendo de aprisionar seus sentimentos e sendo prisioneira de uma fortuna. Filha dos duques de Herreiro, conhecer a Felipe num torneio em sua cidade, jovem e forte, ele vencia todas as competições, ficará deslumbrado com a beleza de Constância no auge da juventude. Aos dezesseis anos, a moça logo pressentiu no seu olhar a paixão que lia na alma, depois dos devidos acertos entre as famílias, foi marcado o casamento sem que os noivos tivessem trocado mais que duas palavras. A ideia de casar-se com Felipe lhe tirava o sossego, não conseguia mais dormir, estava pálida e acabou adoecendo, contudo, não tinha coragem de contar aos pais o motivo de seus males. Constância guardava no coração um segredo de amor, porém o seu eleito não era do agrado de seus pais, só lhe restava então unir seu destino ao do jovem conde. No dia das bodas as portas da casa dos duques foram abertas, cortinas e tapetes limpos, muitas aves assadas, doces e vinho à vontade esperavam pelos convidados. Foi uma festa memorável, que durou vários dias, a partir daí a moça, já condessa, passou a viver em sua nova morada, o castelo da mota. Tiveram três filhos, Alejandro, Augusto e Carlos. Alejandro, já com 20 anos, era alto, de tês morena, cabelos castanho claros ligeiramente ondulados e bom parte físico. Como o pai, manejava muito bem as armas pesadas, tinha espírito guerreiro, gostava de torneios e era habituado a ganhar sempre. O conde Dom Felipe o preparara para ser um cavaleiro, permitira que o filho acompanhasse ao último confronto com os mouros, tendo cuidado de impedir que se expusesse demais ao perigo. Não obstante toda a força bruta, Alejandro tinha olhos meigos e muita delicadeza no trato, como a mãe. O filho do meio, Augusto, tinha 19 anos e à mesma altura do irmão, mas não apreciava esportes violentos nem competições e guerras. Vivia lendo, procurando aprender, gostava de manipular ervas e aprender a muitos sobre seus efeitos medicinais com Jacó. A quem não passara despercebido o talento do rapaz, moreno como Alejandro, tinha olhos castanhos como o pai, dos três filhos, era o que mais se assemelhava fisicamente ao conde. Sempre disposto a ouvir e contar histórias, era bem-humorado e muito companheiro da condessa, costumava ajudar a mãe a levar alimentos às pessoas pobres e doentes da vila. Fora nessas caminhadas que decidiram estudar medicina, queria aumentar os conhecimentos adquiridos com o velho judeu. Muitas vezes Constância emocionava-se com o amor que o filho demonstrava pelos sofredores. Era também Augusto quem mais sofria com a situação de Raquel e Jacó, quando do incêndio da vila, ao saber da fuga e da perseguição, trancou-se em seu quarto, orou e chorou pedindo proteção a Jesus para seus amigos. A condessa achava que não conseguiria viver sem sua companhia, ficava angustiada só em pensar que ele estudaria longe do castelo. Augusto era o único capaz de dar um pouco de alegria àqueles olhos tristes. O caçula era o oposto dos irmãos, loiro de olhos azuis e tês clara como a da mãe, não tinha a cor da saúde, vivia pálido e doente desde que nascera, era o velho judeu que, em noites frias e humidas, comparecia ao castelo tentando aliviar suas crises de asma. A doença crônica impedia que Carlos se desenvolvesse como os outros filhos do conde, aos dez anos, e estava sempre acamado, sem iniciativa para folguer dos próprios de idade, a mãe desdobrava sem cuidados, porém as crises sucediam-se com muita frequência, a condessa não podia disfarçar a tristeza de vê-lo tão mirrado e doente. O pai, altivo e orgulhoso, culpava pelos males do filho, dizia. Constância, os maiores herdaram minha constituição física, são fortes e sadios, essa lagartixa branca como você, ao contrário, só se arrasta pelos corredores, tossindo e com falta de ar, a culpa sua de me ter dado um filho doente. A condessa abaixava a cabeça e chorava em silêncio, pois jamais cabia a uma mulher responder ao marido. Logo nos primeiros meses do casamento o conde mostrar a não ser um homem gentil, grosseiro e voluntarioso, não hesitava em menosprezar a esposa, sem respeitar-lhe a vontade e a sensibilidade, quando exagerava na bebida, humilhava na frente dos servos, algumas vezes ficava tão transtornado que a submetia a maus tratos. Com o passar dos anos, de moça alegre e constância transformara-se em mulher calada e triste, sua melhor amiga era a serva Maria, companheira de muitos anos, fiel e inseparável, era quem sabia de todos os segredos e tristezas da condessa. No dia do fatídico incêndio, Maria incentivara sua senhora a abrir as portas do castelo para abrigar todos que haviam perdido suas casas. Essa atitude benevolente ajudou a placar a ira dos aldeões, que ansiosos esperavam pelo regresso de Dom Fernão com Jacó e Raquel prisioneiros. 6 – Premonições Na noite anterior à tragédia, na casa de Tereza, os quatro amigos conversavam animados na hora do jantar, a viúva falava alegremente das melhoras do filho José, o rapaz estava irreconhecível, parecia quase normal, esse milagre era devido ao carinho e à paciência de Raquel, somados às poções milagrosas de Jacó. A jovem levantou-se, pegou a cítara, sentando-se junto a José, e com um sorriso mego falou. Já que estamos tão felizes com sua recuperação, vamos cantar a música que lhe ensinei ontem, sua mãe ficará muito contente de ouvi-lo. Tirando os primeiros sons, Raquel começou a cantar acompanhada do rapaz, que, acanhada a princípio, ia ganhando confiança e aumentando o volume da voz. Era uma canção alegre que falava da primavera, das flores, dos rios e da volta dos pássaros. A viúva, surpresa com o jeito desembaraçado do filho, não pôde conter algumas lágrimas. Jacó, a um canto, lia uns velhos pergaminhos, de repente, pareceu alheio e seus olhos ficaram parados. Terminada a canção, Tereza bateu palmas, entusiasmada. Estou tão feliz, meu filho, você nunca tinha me dado tantas alegrias como ultimamente. Raquel olhou para Jacó. Pai, gostou da canção? Não obtendo resposta, aproximou-se dele e insistiu. O que está acontecendo, pai? O senhor não me ouviu? Filha, ele afetou. Ontem dona Tereza percebeu o movimento dos homens de Dom Fernão na vila, tem um pressentimento, ele descobriu nosso paradeiro, temos de sair daqui, ou pagaremos com nossas vidas, devemos partir o mais rápido possível, todos nós, encontraremos algum lugar para nos esconder. Tereza ficou pensativa antes de alegar. Senhor Jacó, ele está à sua procura e de sua filha, eu e José nem conhecemos esse Dom Fernão. Raquel esfregava as mãos, tentando acalmar-se. Dona Tereza, saiba que ele é um homem sem medidas, é capaz de matá-la a se descobrir que nos escondeu em sua casa, por favor, venha conosco. Minha querida, a boa mulher segurou-lhe as mãos, seu e José fugimos será a confirmação de que você e seu pai ficaram aqui escondidos esse tempo todo, se ele aparecer. Negarei tudo, Dom Fernão não terá nenhuma prova de que estiveram aqui, a única pessoa que os viu foi Joana, e com certeza não vai contar a ninguém. É uma velha amiga e eu confio nela, meus queridos amigos, infelizmente chegou a hora de nos despedirmos. Dona Tereza, disse Jacó, todos corremos perigo e devemos partir imediatamente. Contudo, a viúva se mostrava irredutível. Não posso deixar minha casa e minhas terras, fruto do trabalho de meu falecido marido e que nos sustenta. Jacó e Raquel prepararam o cavalo e a carroça com mantimentos e cobertores. Teriam de passar muitas noites ao relento, escondidos. Tereza entregou-lhes um saco de moedas que há tempos reservava para alguma emergência. O velho comoveu-se com o gesto. Por favor, isso não, não é justo que nos dê todas as suas economias. Tereza pegou a mão de Jacó, nela colocando o saco. Meu caro amigo, essas moedas não pagam a alegria que o senhor e sua filha trouxeram para esta casa. Só a saúde de meu filho vale muito mais. A mulher disse tais palavras enxugando as lágrimas. Jacó foi até um saco preto do qual tirou algumas poções, que lhe deu com as recomendações. Dilu as poções em água, três gotas para cada frasco desses. José deverá tomar três vezes ao dia e essa quantidade durará quatro meses. Tenho certeza de que haverá ainda mais melhoras. Ao receber os frascos ela beijou as mãos do velho judeu. Só Deus poderá recompensá-lo por tudo. Jacó retribuiu as palavras gentis. A sua amizade e a de seu filho são a nossa melhor recompensa. Raquel e José permaneciam abraçados, chorando muito. Tereza também os abraçou. O rapaz, emocionado, falou gaguejando. Mãe, porque também não partimos, não poderemos ficar aqui sozinhos, não mais conseguiremos viver sem o velho Jacó e Raquel. Ela abraçou o filho, dizendo baixinho. Precisamos ficar para enganar Dom Fernão. Se pudermos convencê-lo de que os dois não estiveram por aqui e não os conhecemos, ele nos deixará viver em paz. Mas se fugirmos, não terá dúvida de que está na pista certa. Não tardará nos encontrar e matar a todos. Raquel subiu na carroça e nem olhou para trás. A noite estava estrelada e era de lua cheia. Isso facilitava a fuga. Olhe, filha, aquela estrela maior parece nos querer guiar. Aponto o leste e é para lá que vamos. Mesmo sem parentes nem amigos, logo conseguiremos nos estabelecer numa cidade como Barcelona. Tenho certeza que lá Dom Fernão não conhece ninguém e finalmente poderemos levar nossas vidas sem perseguição. Os dois seguiram mudos a viagem toda. Falar poderia quebrar a magia da noite. Naquele momento, apesar da angústia da fuga e da tristeza da separação dos amigos, pai e filha sentiam-se amparados por uma força maior que vinha do alto. Ganharam muitas léguas, passaram por algumas vilas, porém o medo de pedirem ajuda e serem reconhecidos era muito grande. Dormiam ao relento, sempre longe das estradas para evitar assaltos. Os dois, preferiam viajar durante o dia e fora das estradas principais, assim não eram notados. Dom Fernão, por mais que tentasse, não obtinha nenhuma pista. Ninguém os vira ou notar a presença de estranhos. Primeiro, procurou nas vilas mais ao sul a caminho de Sevilha. Como as tentativas foram frutíferas, desconfiou que o velho houvesse mudado a rota para o norte. Seguiu espalhando boatos. Sem resultado disso uma só notícia, Jacó e Raquel haviam sumido novamente. Ainda assim, Nado desanimava. Mas Dia, menos Dia receberia alguma informação. Se fosse necessário, usaria dinheiro para que alguém se dispusesse a soltar a língua. 7. Presença indesejável. A vida no castelo seguia sua rotina. O conde Dom Felipe mandara um mensageiro avisando que em dois meses retornaria ao lar. A condessa sentia arrepios ao pensar na presença do marido. Sua calma e seu sossego estavam com os dias contados. Augusto preparava-se para pedir ao pai consentimento para cursar a escola de medicina. E já estava pondo em prática algumas lições que aprendera com o velho Jacó. Muitas vezes ficava pensativo. E a condessa se inquietava ao ver que o filho tinha um ar triste. Por que essa tristeza, Augusto, acha que seu pai não lhe dará permissão para os estudos? Já conversamos várias vezes sobre isso. E ele nunca se opôs. O rapaz ergueu os olhos meigos. Não, mãe, estou preocupado com outras coisas. Onde anda um velho Jacó e sua filha? A senhora sabe quanto estima aqueles dois. Ele estava me ensinando a arte de curar com suas poções. É uma pessoa boa. E Raquel prendeu meu coração com sua ternura. Tenho orado a Jesus todas as noites para que os livre das garras de Dom Fernão. Constância enxugou duas lágrimas que disseram pelo belo rosto. Eu também, filho, sinto muita saudade de Raquel. Você sabe que amo como a filha que nunca tive. Tenho igualmente pedido a Jesus por ela e por Jacó. Ambos nos têm feito muita falta. Nesse momento Fernão entrou na sala com passos leves e rápidos. Há tempo de ouvir a última frase daquele diálogo. Quem está fazendo falta? Condessa. Será que estão falando dos bruxos malditos? Augusto levantou-se e caminhou com passos firmes na direção do recém-chegado, que era mais baixo e franzino. Colocou-se bem perto e retrucou. Senhor, se estivéssemos comentando sobre Jacó e Raquel não estaríamos cometendo nenhum pecado. Afinal, eram nossos amigos e jamais praticaram nada que os desabonasse. Essas histórias do que andam espalhando de vila em vila só podem ter saído da cabeça de algum louco ou de alguém que realmente é bruxo. O outro deu dois passos para trás ao redarguir. Rapaz, suas palavras têm o tom de ameaça. Está insinuando a que eu inventei essa história. Exige o respeito com a minha pessoa. Na ausência de seu pai, eu o represento e exijo que se mantenha em seu lugar. O tom agressivo e autoritário fez o jovem empalidecer e baixar a cabeça. Senhor, não estou querendo ofendê-lo, nem me passou pela mente tal ideia. Peço desculpas se causei essa impressão. Dom Fernão acalmou o semblante. A condessa também se levantou e andou em direção ao Augusto, pousando a mão sobre seu ombro. Vamos, filho, voltemos para a mesa, façamos nossa refeição. Virou-se para Fernão. O senhor queira por gentileza sentar-se e nos acompanhar. Estamos falando do retorno de meu marido. Tivemos hoje o prazer de receber um mensageiro. Meu filho está ansioso pela volta do pai. Que grande notícia, senhora. Sua expressão era de ironia. Eu me integro à felicidade de um futuro bem próximo. Revero Conde. O jovem Augusto retorceu as mãos num gesto de impaciência. O que passou despercebido a Fernão. Este olhava fixamente para o rosto da condessa, na tentativa de perscrutar seus sentimentos. Ele estava acostumado a ironizar todas as conversas. Muito perspicaz. Ouvindo atrás das portas ou recorrendo a comparsas. Sempre descobria segredos para poder usá-los contra seus inimigos em forma de chantagem. Fora desse modo que alcançara a posição privilegiada no castelo de Dom Felipe. Não lhe agradava a presença do Conde. Sem ele sentia-se poderoso, dono de tudo. O castelão era um homem temperamental e, mesmo usando as chantagens, precisava ainda de certas artimanhas para satisfazê-lo. Cabia a ele narrar a Dom Felipe todos os fatos verificados durante sua ausência. Sentou-se à mesa, pegando a comida com a mão e colocando-a em seu prato. Senhora, para Conde está previsto o regresso de nosso querido Conde. A mulher falou de olhos baixos, para não denunciar o que lhe ia no íntimo. Dentro de dois meses, talvez um pouco antes. Dom Fernão continuava a se servir com as mãos, agora de uma coxa de frango. E seu digníssimo filho, Dom Alejandro, quando volta? Constância ergueu o olhar e deixou visível o brilho que a pergunta lhe trouxe. Acredito que junto com o pai, estou morrendo de saudade, depois de tantos meses de ausência. Afinal, meu filho esteve na frente, lutando com inimigos. Meu coração de mãe reclama sua presença. Seu interlocutor não se mostrava muito interessado no assunto, simulando dar maior importância à comida. Cara Condessa, esperava que também falasse assim do retorno de seu esposo. Parece que suas preocupações são somente com seu filho. A ironia fez a face da mulher enrubecer. Ora, senhor, o Conde meu marido sabe como se cuidar. É um soldado de muita habilidade na arte da guerra. Já meu filho é um rapaz inexperiente e não está familiarizado com esse tipo de peleja. Tenho muito medo de que caia morto ou ferido em combate. Fernão fez um ar de surpresa, com um sorriso no canto da boca. Imagine a senhora se seu digníssimo esposo expor e o garoto a tal perigo, de frente com o inimigo, estando no comando das tropas, deve poupar seu primogênito herdeiro. A Condessa levantou-se, incapaz de disfarçar a irritação. Dom Fernão, meu dia foi muito cansativo, amanhã começarei os preparativos para a chegada de meu filho, por isso, dê-me licença, devo recolher-me aos meus aposentos. O homem ficou sentado de fronte ao gusto, que permanecia calado, mergulhado nos próprios pensamentos e na comida do prato. Não disse nada até agora, parece não ter interesse no assunto, rapaz. Só não gosto de conversar enquanto como, e não há nenhum motivo para minha participação. Colocando o dedo indicador no canto da boca, o maldoso Fernão falou baixinho. Sou capaz de dar um saco de moedas de ouro só para adivinhar o que está pensando. Não estou pensando em nada. O jovem evitou encará-lo. Apenas tento comer um pouco. A gargalhada com que sua resposta foi recebida soou por todo o salão. Garanto que seus pensamentos estão numa bela mulher de nome Raquel. Augusto empurrou o prato e levantou-se. Dom Fernão fez o mesmo, agarrando-o pela túnica e cuspindo-lhe no rosto. Não admito que um moleque como você perca o respeito pela minha pessoa. Se fizer outro gesto indelicado eu o meto na masmorra. Invento uma história para contar ao seu pai quando chegar. Acaso não sabe do poder que tenho dentro deste castelo? Extremamente vermelho, o rapaz balbuciou algumas palavras ininteligíveis. Antes de dizer com clareza. Desculpe, Dom Fernão. Às vezes perco a cabeça. Mas asseguro que com o tempo aprenderei a administrar meus impulsos. Vou aceitá-las pela consideração que tenho para com o senhor seu pai. Acho que se de repente desaparecesse isso causaria certo transtorno. Afinal, é filho do conde, ainda que não o favorito. É lógico, não deixa de ser filho. Augusto se esforçava para manter a calma. Com licença, Dom Fernão. Estou cansado e também pretendo me recolher. Ao ter suas roupas soltas com um gesto brusco, o rapaz perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça num móvel encostado na parede. Ah, ia me esquecendo. Embora ainda não tenha achado aqueles bruxos, estou bem perto. Quase os peguei. Você já pode começar a chorar por eles. Quando os encontrar não vai sobrar nada. Outra coisa. Rapaz, seu pai não vai gostar nada de saber de sua preocupação com o velho Jacó e sua filha. Se eu por acaso abrir a boca para contar, você já pode imaginar o que acontecerá, com o temperamento agressivo e muito justo que lhe tem. Augusto passou a mão na testa onde corria um fio de sangue. Com licença, senhor, tenha uma boa noite. Saiu rapidamente, sem dar sequência à conversa. Caminhou com passos largos até os seus aposentos. Com licença, entrou e jogou-se na cama, chorando convulsivamente. Nunca pudera compreender como Dom Fernão mantinha seu pai e todos no castelo sob seu domínio. Quantas vezes se perguntara de onde vinha tanto poder. Naturalmente os servos não tinham opção. Porém, seu pai, de onde vinha tanta dependência? O conde nascer em berço de ouro, herdar o título e toda a fortuna do avô. E um homem surgido do nada, sem procedência, controlava tudo e todos. Foi com esses pensamentos que o jovem adormeceu. O sol despontava no horizonte, batendo forte com seus raios nas janelas do castelo, em especial na ala onde ficavam os aposentos de Augusto. Este tinha o hábito de sair da cama logo ao amanhecer. Abriu as pesadas cortinas de veludo verde e os raios dourados invadiram todo o aposento. Banhando o rapaz com muita luz, ele se olhou no espelho e constatou que estava batido. Tiveram uma noite difícil, sem um sono regular. Dormia e era acordado por pesadelos. Viu que permanecia com os trajes do dia anterior, que o sangue manchara. Abriu um móvel e retirou algumas peças limpas. Despindo-se, jogou as roupas sujas no chão. Percebeu a marca dos dedos de Fernão na sua garganta. A cabeça doía por causa da batida. Vestiu-se depressa, tentando melhorar sua aparência. Olhou-se no espelho e as perguntas continuavam a martelar. Sem resposta, de onde tanto poder? Por que seus pais eram tão submissos e ainda exigiam que todos o fossem? Naquele momento tomou uma decisão. Ia investigar o que estava por trás daquele homem mirrado. Mas tão poderoso e perverso, não mais se submeteria. Indagaria o pai e, se ele não contasse, a mãe teria de fazê-lo. Talvez tivesse de descobrir sozinho. Depois, disposto a centrar atenção nos estudos de medicina, que desejava aprimorar. Pegou alguns pergaminhos na gaveta e ficou mais de uma hora fazendo anotações. Todas as manhas procurava recordar as experiências e informações que Jacó lhe transmitira. Elas o ajudariam no curso que pretendia fazer. As lembranças do velho amigo amenizavam um pouco suas mágoas. Se não fosse Dom Fernão, poderia ainda estar desfrutando a companhia dele e da Bela Raquel. Seu coração lembrou-o de fazer uma oração pelos dois. Onde quer que estivessem, sentindo-se melhor, resolveu descer para fazer a primeira refeição. Encontrou a mãe à mesa, muito abatida. Sua noite tampouco fora boa. Sentou-se e cumprimentou-a. Ela retribuiu e passou-lhe uma caneca. Meu querido, hoje demorou a descer e está com aparência cansada. O rapaz baixou os olhos e ficou pensativo. Quando olhou para a mãe, comentou muito sério. Parece que não fui só eu que dormi mal. A senhora também está bastante desanimada. Impressão sua, meu filho. Só estou um pouco indisposta esta manhã. Augusto falou, olhando-a nos olhos. Essa indisposição tem nome. Chama-se Dom Fernão. Olhe, mãe, eu gostaria de saber por que temos de suportar a presença, a arrogância, a maledicência desse homem em nosso castelo, em nossas vidas. O que há por trás de toda essa submissão da senhora e do papai? A condessa corou, afastando-se abruptamente da mesa, e respondeu nervosa. Não há nada, nada. Eu já disse e repito, Dom Fernão é um amigo a quem seu pai deve muitos favores, para não dizer a vida. Nada mais justo que ser grato. E encerramos nossa conversa por aqui. O jovem ficou perplexo com a atitude agressiva. Mamãe, Dom Fernão já passou a muito dos limites. O fato de salvar a vida de papai não lhe dá o direito de dirigir nossas vidas. Eu não vou mais ficar subordinado a esse homem. Parece um louco. É extremamente maldoso e egoísta. Não somos seus servos. Somos nós os senhores destas terras. Somos fidalgos e não tratamos nossos servos tão mal como ele nos trata. Quero uma resposta convincente. Do contrário não mais me sujeitarei a tal tratamento. Constância não deu resposta. Virou as costas e se retirou. A princípio desconcertado. Augusto logo se convenceu de que não seria fácil descobrir segredos com a mãe. Muito menos com o pai. Ficou tão contrariado que decidiu voltar a seus aposentos. Não tinha nem vontade de caminhar para respirar a brisa da manhã. Restava a esperança de que o pai o esclareceria. Embora com seu gênio difícil talvez fosse até capaz de agredir o filho fisicamente. O rapaz pensava em como iria descobrir esse passado. Quem sabe com os servos ou com os audiões. Provavelmente seu amigo Jacó sabia alguma coisa. Por isso tanta perseguição. Estava aí a chave do segredo. Audiolivro realizado pelo canal Suryashan de Audiobook. 8. Os disfarces. O dia amanhecerá nublado. Numa carroça puxada por dois cavalos. Ian Jacó e sua filha. Quietos e sonolentos. Depois de viajarem quase o dia inteiro. Foi Raquel a quebrar o silêncio. Papai. Estou cansada. Vamos parar um pouco. Talvez possamos tomar banho no rio que passa lá embaixo. O velho permanecia calado. Parecia não ouvir a filha. Vamos parar um pouco. Ela insistia. Dom Fernão e seus homens não estão mais atrás de nós. Estou exausto e faminta. O velho tinha os olhos parados. Não prestava atenção às palavras da filha. Esta. Acostumada ao jeito do pai. Ficou quieta. De repente ele pareceu voltar à realidade. Temos de andar ainda um pouco. Estaremos seguros. Será uma região desabitada. Ninguém notará nossa presença. Depois de mais meia hora de viagem Raquel desmaiou. Quando voltou a si. Jacó esfregava-lhe os pulsos e o nariz com um líquido verde. O que aconteceu? Subitamente tudo ficou escuro. O pai deu água para a jovem beber. Não foi nada. Você só perdeu os sentidos. São emoções demais para esse coraçãozinho sensível. A moça levou a mão à cabeça. Enquanto Jacó abaixava os olhos e prosseguia com tristeza. Minha filha. Temos um longo e difícil caminho pela frente. Dom Fernão não nos dará nem paz nem trégua. Pressinto que teremos muito mais dificuldades. Já sou idoso. Não temo por mim. Passei por muitas coisas nesta vida e fiquei calejado. Estou preparado para morrer. Receio por você. Que ainda é muito jovem. E por seu futuro. Essa perseguição de um homem que se alimenta de ódio. Quantas vezes me perguntei por que tenho um inimigo tão ferrenho. Só Deus pode responder. Raquel percebia a gravidade da situação que estavam vivendo. Na verdade. Dom Fernão nunca gostara de Jacó e sempre procurava hostilizá-lo aos olhos do conde e dos aldeões. Mas, instigando as pessoas contra sua família, mandava seus homens quebrarem as poções e a mobília da casa deles. Entretanto, era por saber demais a respeito do passado daquele homem que Jacó não queria que a filha se envolvesse em questões que julgava perigosas. Dom Fernão era odiado na região, com a proteção do conde e de outros fidalgos. Abusava do poder que tinha nas mãos e todos eram obrigados a servi-lo. Causava verdadeiro terror na vila. Raquel tremia só de pensar em sua figura truculenta, com a face marcada pela varíola da infância, olhos opacos e perversos. À medida que o pai falava, ela se deixava levar pelas lembranças, até que não se conteve. Acho que foi bom sairmos da vila. Nossa vida estava muito complicada com Dom Fernão rondando nossa casinha dia e noite. Tenho medo só de pensar na expressão de seus olhos. Prefiro morrer a suportar as maldades daquele homem. A morte deve ser muito melhor. Jacó levantou a cabeça com ar preocupado. Por pior que seja a situação, devemos enfrentá-la, e principalmente ter fé que dias melhores virão. Vamos confiar sempre na providência divina. A moça fez ar de choro pela reprimenda. No entanto, não demorou a se refazer. Recompondo a fisionomia, o pai estava coberto de razão. Ela abriu um lindo sorriso. Vamos continuar nossa viagem. O senhor está certo. Temos um caminho difícil pela frente, mas a proteção de Deus não nos faltará. Jacó lavou o rosto e as mãos e subiu na carroça. Filha, precisamos mudar nossa aparência. Dom Fernão procura um velho de cabelos e barbas brancas com roupas típicas dos judeus e uma moça loura de olhos azuis. Vamos buscar entre as árvores um lugar escondido, onde possamos preparar-nos para seguir viagens sem ser reconhecidos. Transcorridas duas horas, avistaram um lugar tranquilo no meio de algumas pedras. Aqui poderemos ficar dois dias e sair com nova aparência. Ele cortou os cabelos e a barba, enquanto a filha, com agulha e linha, modificava as características das roupas. Ele preparou uma espécie de tinta usando algumas ervas para escurecer os cabelos de ambos. Gostou dos primeiros resultados. Vamos precisar cortar também os seus cabelos. Daqui para frente você será um garoto. Terá de se vestir e se portar como tal. Quanto a mim, serei um comerciante vindo do Oriente. Seu nome será Frederico e eu me chamarei Jorge. Todos os boatos giram em torno de Raquel e Jacó. Nossa identificação ficará muito difícil e Domfer não perderá nossas pistas. Com os cabelos escurecidos e sem barba, o judeu parecia ter uns 15 anos a menos. Já Raquel, de cabelos escuros e curtos, com um gorro de lã, apesar da tese macia tinha a aparência de um garoto que ainda não chegará à adolescência, o traje masculino conseguiu esconder suas formas arredondadas. Jacó olhou para si mesmo e depois para a filha e se sentiu satisfeito pelo trabalho realizado. Raquel, ou melhor, Frederico, meu filho, poderemos pedir alimentos e abrigo no próximo povoado sem termos de nos esconder ou ficar temerosos de nos reconhecerem. A despeito dos trajes masculinos e das mechas louras no chão, a moça respirou aliviada, sentia-se livre das perseguições e quase feliz com a nova identidade. O dia já estava terminando, pai e filha fizeram uma refeição frugal, recolhendo-se na própria carroça. Raquel não conseguia conciliar o sono, tinha o pensamento no passado, na vida da vila, receava que nunca mais pudessem reassumir as suas identidades, que jamais tivessem condição de voltar à vila para rever os amigos, recordou Augusto, sempre dedicado e gentil, enchendo-a de minhos. Quantas vezes colhia flores do campo e lhe trazia só para vê-las sorrir? Era o irmão que não tivera, como ele estará, será que pense em mim, que saudade tenho de você, meu querido e bom Augusto? Até com dessa constância a tratava com carinho maternal, sobretudo após a morte de sua mãe, e Carlos, que encanto de criança, quantas vezes, na ausência do conde, brincavam juntos no jardim, sentia como se fossem de sua família. A moça continuava olhando as estrelas e relembrando os bons momentos de sua vida, contudo, aquele coração doce e meigo guardava um segredo que só as estrelas sabiam, ele batia mais forte na presença de Alejandro, o rapaz sempre tivera um gênio impulsivo, mas desde menino fora quem lhe arrebatara o coração. A condensa nunca levará a sério o brilho diferente que notava nos olhos azuis de Raquel na presença dele, por serem os dois apenas crianças, Todavia, à medida que crescia mais e mais aumentava o amor entre eles, e bem longe das vistas do conde e da esposa, para eles, como era de costume, o filho herdeiro teria de se casar com o mais jovem da nobreza, o coração nada mandava, os interesses prevaleciam, eram sempre os pais que escolhiam as esposas para os filhos, e o conde ainda não escolhera uma noiva para seu primogênito, à espera de uma oportunidade e um bom partido. Quantas vezes Raquel se debruçava no parapeito da janela de sua casinha, para ver o amado passar a cavalo? Alejandro não tinha a brandura de coração do irmão Augusto, seus modos eram mais grosseiros, próprios do seu porte físico avantajado, afeito a esportes brutos e guerras, o que mais o impressionava em Raquel era a suavidade, a presença da moça fazia seu coração bater mais forte no peito másculo, se precisava distanciar-se por alguns dias, sentia imensa saudade, quando possível, caminhavam pelos campos de mãos dadas, por horas, sem trocar uma só palavra, num desses passeios, prendeu as mãos delicadas de Raquel entre as suas e sussurrou-lhe ao ouvido, Minha querida, ninguém conseguirá nos separar jamais, sempre a protegerei contra tudo e contra todos, se meu pai não consentir no nosso casamento, então vamos fugir, sou capaz de deixar tudo, não ligo para herança nem títulos, não farei um casamento sem amor, meu coração lhe pertence pela vida inteira, meu pai não oficializou meu compromisso com ninguém, nem vou deixar que isso aconteça, pode estar segura do que lhe digo. Ela se emocionou com tais promessas e lágrimas rolaram pela sua pele aveludada, o rapaz, num gesto gentil, enxugou e depois beijou seu rosto com extremado carinho. Querido, meu coração insisti em me dizer que não vamos ficar juntos, Raquel falava baixinho, você é filho de um conde e eu sou uma pobre serva que vive de favores do senhor seu pai, nunca permitirão que nos casemos e, se fugirmos, irão até o fim do mundo para nos separar, e o pior de tudo é que meu coração não pode viver sem o seu. Alejandro encostou o dedo nos lábios dela, impedindo que prosseguisse. Meu amor, confie em mim, meus pais acabarão concordando, vamos ficar juntos, ainda que tenhamos de ir contra o mundo. Entregaram-se no longo e apaixonado beijo, com muitos planos para o futuro, que imaginavam tão belo. Ali na carroça olhando as estrelas, Raquel parecia sentir os lábios do amado nos seus e as lágrimas lhe molharam a face, enquanto seus pensamentos voavam. Se estivesse lá na noite fatídica, Alejandro os teria defendido contra Dom Fernão e hoje poderiam estar juntos. Ela e o pai não estariam passando por tantos dissabores. Mas, Alejandro, meu querido, onde anda agora? Questionou mentalmente, tenho medo por você estar enfrentando os mouros, pode ser ferido ou até morrer. O meu coração não suportaria a sua ausência. Acabou por adormecer tendo a imagem do amado na lembrança. O sol já ia alto quando despertou, com a carroça em movimento. Filha, como você dormiu? Pensei que não acordasse mais hoje. A moça sentou-se, esfregando os olhos de sono. Nossa, o sol já está alto no horizonte. O pai olhou para trás. Você está bem? Estava preocupado. Nunca vi dormir tanto. Estou meio tonta e sinto um pouco de frio. Procurou ajeitar-se melhor. Deve ser canseira da viagem. Já a qual deteve os cavalos a fim de poder alcançá-lo e pôs a mão na sua testa. Filha, está queimando de febre. Talvez seja conveniente levar a carroça até embaixo de uma árvore e preparar uma poção para você. Durante aquele dia e a noite toda a jovem ardeu em febre. Já causou todos os seus conhecimentos tentando expulsar a doença do corpo da filha. Ficar ali ao relento era perigoso para a saúde dela. Se os dias eram mais quentes, à noite a temperatura caía e era imperioso arrumar um abrigo. O velho judeu tinha uma prima, Ana, que morava numa vila ao norte. Seria necessário desviar o caminho para chegar até lá. Ele procurou deixar a carroça mais confortável e começou a buscar talvez uma casa perto da estrada, ou uma pousada, que pudesse acolher a filha doente. Depois de seguir o dia todo pela estrada esburacada e poerenta, avistou uma pequena vila perto de um córrego. Meu Deus, espero que minha prima Ana ainda more nesta vila, já está anoitecendo. Não sei o que será de minha pobre filha. À medida que a carroça se aproximava, crianças de várias idades vinham ao seu encontro fazendo muito alarido. Raramente viam estranhos. O menino mais velho, aparentando uns 10 anos, subiu na frente e ao lado de Jacó. O senhor veio visitar alguém? Trouxe alguma coisa para nós? Sim, meu filho, procuro por minha prima Ana, não sei se ainda mora nesta vila, estou com meu filho doente e preciso de alguém que nos abrigue. O garoto olhou para trás e, vendo Raquel, respondeu. Nós temos aqui uma curandeira com esse nome, não sei se é sua prima, embora digam que é bruxa, acredito que poderá ajudá-lo. Dona Ana mora na última casa desta rua, iremos com o senhor. Jacó parou a carroça diante da pequena casa e logo apareceu uma senhora de cabelos brancos, muito magra, com a pele castigada pelo sou e o corpo marcado pelo ru de trabalho no campo. Olhando aquela mulher desgastada pelo tempo, ele desceu e foi em sua direção, duvidou do que seus olhos viam. Apesar dos anos, conseguiu reconhecê-la e correu emocionado. Ana, minha prima Ana, quanto tempo passou, nem posso crer que a encontrei. A mulher ficou estática, encarava-o querendo chamar a memória de onde conhecia aquele homem. Quando Jacó se aproximou, enfim ela o identificou e o abraçou como ouvida. Primo, minha vista está tão fraca, só bem de perto pude reconhecê-lo. Meu querido primo, que felicidade revelo, o que o traz por essas paragens. Meu filho está muito doente, se não receber tratamento adequado, temo por sua vida. Acho que não aguentaria passar mais uma noite ao relento. O menino que o acompanhara até a porta exclamou. Então a velha Ana é realmente sua prima, ainda bem que são parentes, aqui não gostamos de desconhecidos. A essa altura Ana interferiu. Vá embora, Tadeu. Agora você já sabe, ele é meu primo que veio de muito longe para me visitar. Não é nenhum estranho, leve a notícia para todos da vila. Você sabe que não gosto de barulho na minha porta. Tadeu e as outras crianças foram saindo. Na verdade, tinham medo da velha Ana, que supunham ser uma bruxa. Jacó e a prima tiraram Raquel da carroça com extremo cuidado. A febre não cedia e ela parecia muito enfraquecida. Já inteirada de sua real identidade. Com a promessa de explicações mais completas em momento oportuno, Ana providenciou uma cama limpa e colocaram compressas de água fria na testa da moça. Jacó continuava a dar suas poções, porém a filha não reagia. Ana, a cabeceira, com um galho de folhas secas cantava e gesticulava em torno da enferma, não vendo solução nas suas rezas, falou agitada. Meu primo, sua menina está acompanhada de um rapaz de nome José, parece que morreu não faz muito tempo, tem uma ferida aberta no peito e acha que Raquel pode ajudá-lo. Também quer auxílio para a mãe, que segundo ele está doente em sua casa. Jacó inclinou a cabeça e em seu rosto rolaram duas lágrimas. Eu já tinha percebido a presença de um espírito, só me custava crer que fosse José, minha prima, a história é comprida. No entanto, sei que ele e Tereza, sua mãe, perderam a vida por nossa causa. José era um pobre e bom rapaz que tinha por nós elevada estima, em vida apegou-se demais a minha filha e agora não é capaz de perceber o mal que lhe causa. Sei de um benzimento que afastará esse espírito. Por um momento o velho ficou pensativo, e então declarou. O que eu desejo, prima, e ajudá-lo para que encontre o caminho de paz e luz que tanto merece. Vou pedir ao anjo que sempre me acompanha que o socorra, e também a nossa querida Tereza. José captou a manifestação carinhosa, e sentiu que finalmente estava sendo visto. Jacó abriu os braços, como acolhê-lo em espírito junto do peito. Meu garoto, agora posso compreender o quanto está penando. Não obstante, nenhuma dor é vã, Raquel se ressente da sua presença. O corpo dela está sofrendo com seu sofrimento. Quero pedir a você que deixe o anjo do Senhor cuidar de sua ferida. Quando estiver bom poderá procurar a Raquel e a mim. Aí conversaremos. José, pense em Jesus, nosso querido mestre. Lembre-se das tardes em que fazíamos orações e cantávamos lindas canções. É assim que o anjo virá ajudá-lo. José ia se acalmando, e a recordação das tardes felizes parecia clara-lhe a mente. Um espírito amigo se fez visível, trazendo-lhe grande alegria, e ele se deixou conduzir como uma criança. A velha Ana, com um galho seco de erva que exalava cheiro forte, benzia Raquel. Os movimentos eram associados a um monólogo. A velha cantava e dançava em volta da moça. Quando terminou, olhou para o primo. O espírito infeliz deixou sua filha, que agora vai melhorar. Jacob fez um ar de preocupação. Ana, o espírito que estava com Raquel era nosso amigo. Apenas não tinha conhecimento de que nos causava mal. Minha cara-prima, mexer com espíritos das trevas é muito perigoso. Eles sempre acabam contra você. Já pensou nas palavras de Jesus? Fazer mal aos outros é contrariar as leis de Deus. Na verdade, é fazê-lo contra nós próprios. De olhos baixos, Ana argumentou em sua defesa. Eu não faço mal. Somente pago com a mesma moeda. Como na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Acho que posso estar com a consciência tranquila. Jacob procurou dar um tom muito sério à conversa. O povo desta vila considera uma bruxa. E penso que você tem nítida noção do que isso significa. Ora, Jacob, eu sei de numerosos segredos. Os espíritos me ensinaram a fazer muita magia. Essas pessoas ignorantes sentem temor em relação a mim. Por me julgarem mais forte. Não terão coragem de me fazer nenhum mal. Além do mais, quantas vezes sou eu que tenho de socorrê-los em doenças físicas e espirituais? Após essa conversa, Ana e Jacob resolveram não mais tocar no assunto. Pelo menos por um tempo, ele não queria entrar em atrito com a prima. Contou todos os problemas que vinha enfrentando com Dom Fernão. Esclarecendo assim o motivo da troca de identidades. Raquel não mais apresentava febre e cessaram as dores abdominais que a faziam definhar. Em poucos dias voltou a se alimentar, sempre sob os cuidados do pai e de Ana, que se revezavam a sua cabenceira. A bela jovem não tardou a recuperar a cor da saúde e a beleza que lhe era característica. A vila era pequena e seus moradores tinham muitas curiosidades em torno do homem e do rapaz que estavam morando com o Ana. Com seu disfarce, Raquel parecia ter não mais que 12 anos. A enfermidade a deixar ainda mais magra. Como todos os garotos queriam conhecer Frederico, o menino de feições delicadas, A moça se expunha o mínimo possível, falava pouco, dizia estar doente e debilitada. Logo a desconfiança diminuiu e os aldeões foram se acostumando com a figura simpática de Jacó, agora Dom Jorge, e com a merguice de Frederico. O judeu percebeu que poderia movimentar-se sem ser reconhecido. Dedicava-se a pequenos serviços e mantinha algum comércio com as vilas vizinhas. Com isso conseguia fazer dinheiro suficiente para suprir suas necessidades e retribuir a hospitalidade da prima. A casa de Ana era o ponto de descanso. Numa das manhãs em que comercializava frutas na feira de uma vila próxima, foi surpreendido por uma agitação diferente. Em um grupo de pessoas, alguém falava de um velho bruxo e de sua filha. Para seu alívio, notou que ninguém sabia dar informações sobre tais criaturas. Com receio de ser reconhecido no vendedor Jorge, procurou se esconder. O homem que perguntava pelos dois passou quase esbarrando nele, sem se dar conta. Jacó levou os olhos ao céu, agradecido. Numa oração silenciosa, finalmente parecia estar livre. Sua única dúvida era se o próprio Dom Fernão não o reconheceria. Aquele homem perverso tinha um faro de cão de caça e dificilmente sua presença lhe teria passado despercebida. Voltou correndo para casa, ansioso por relatar a Ana e Raquel o acontecimento daquela manhã. A prima reagiu à notícia resmungando. Eu já lhe falei, use aquelas sementes que costurei no saquinho, que o protegerão de Dom Fernão. Vou fazer preparados de ervas para afastá-lo definitivamente. Poderemos mandá-lo para o inferno antes da hora. A resposta veio muito séria. Cara Ana, já lhe falei que cada um tem a sua maneira de pensar e agir, não quero usar seus métodos. Tenho certeza de que sua feitiçaria também afastaria de mim o anjo do Senhor que nos tem protegido tanto. A velha Ana era supersticiosa, porém através da mediunidade aprendia muitas coisas dos espíritos bons e ruins com quem convivia. Quanto a Jacó, que também possuía dons, ligara-se a um espírito protetor que respeitava e ao qual sempre pedia conselhos. A prima, a despeito do espírito supersticioso, muitas vezes tinha compaixão de algum pobre coitado e acabava beneficiando essa criatura com a mediunidade. 9. Volta ao lar. Passados vários meses, Dom Felipe retornou com o filho mais velho. Todos no castelo os esperavam. Houve ali excepcional movimentação nos dias que antecederam a sua chegada. Alejandro vinha à frente da tropa, montando garboso cavalo. À medida que avistava a propriedade com maior nitidez, seu coração pulsava mais forte. Para ele, havia sido tão longo o período de afastamento que a saudade falava muito alto. Sua verdadeira vontade era ir direto para a vila, encontrar Raquel, tomá-la nos braços, beijá-la e falar da falta que dela sentira. Sabia que não poderia fazê-lo sem antes convencer os pais de seu grande amor pela moça. O coração palpitava tanto que temia expor aos outros o próprio interior. O belo e vigoroso rapaz tinha nos olhos o orgulho da posição social que trazia deste berço. Orgulhava-se dos títulos e das honras de ser nobre e rico. Mas todas perdia o valor diante do sentimento que nutria por Raquel. Seria capaz de enfrentar os pais e o mundo por ela. Só esperaria algum tempo para tomar uma atitude. Estava quase convicto de que após uma conversa franca o pai não se oporia. Afinal, ele era o filho preferido. Sempre lhe dera tantas alegrias. Quando soubesse de seu amor pela jovem linda e meiga não iria contestar. Nas poucas oportunidades em que tivera contato com Raquel, Dom Felipe ficará impressionado com sua beleza, sua ternura e sua voz doce ao cantar e tocar a cítara. Em todas as festas do castelo, sempre fizera questão da presença da jovem para entreter os seus convidados. Os elogios eram tão efusivos que agradavam muito ao castelão. No fundo, o conde sentia certa simpatia por Raquel. Alejandro confiava que o pai não faria objeção. Também se renderia aos encantos dela. Sua maior opositora seria a mãe. Nas diversas vezes em que tentara entrar no assunto, insinuando o interesse que Raquel lhe inspirava. A condessa perdia o bom humor. Nunca admitia falar disso. Ou no máximo reagia com sicura. Meu filho, Raquel é ótima moça. Apesar de ser uma aldeã, vocês foram criados juntos e por ser ela uma bela menina você fica confuso. Seu sentimento deve ser de irmão para irmã. Seu pai quer um bom casamento para seu herdeiro. Não se esqueça de nossa posição social, meu filho. Constância percebera que seus dois filhos estavam apaixonados pela jovem e isso lhe trazia profundas preocupações. A tropa chegou ao castelo. A ponte levadiça desceu para os cavalos passarem a num vasto pátio interno. Era início de inverno do ano de 1336. Os homens apearam esfregando as mãos. Na intenção de aquecê-las, outra ponte desceu. Possibilitando o ingresso em outro recinto. Caminharam mais alguns metros até uma grande porta em que se viam entalhados os brasões da família. A porta estava aberta para um amplo salão. Os comandados do castelão levaram os animais para as cocheiras. Estavam cansados. Alguns feridos e todos, homens e animais, famintos. Os servos dos soldados, apostos na cocheira, logo os abasteceram de vinho e comida. O frio intenso castigava a todos. Pela porta principal, os donos do castelo entraram para o salão. Ao fundo viasse uma escada e, na parede, uma peça de tapeçaria onde estavam bordados em azul e vermelho os brasões da família. As paredes ostentavam algumas espadas de antepassados ilustres. Nobres cavaleiros condecorados por reis. Transposto o primeiro arco. Outro salão, no qual havia uma extensa mesa e cadeiras de encosto alto forradas de veludo verde, acolheu os castelões com muita comida e bebida. Servos cabisbaixos esperavam pacientemente a entrada dos amos. A condesse seus dois outros filhos já os acompanhavam desde o primeiro salão. Na chegada Alejandro se antecipara, ansioso ao avistar a mãe. Correra para abraçá-lhe e depois abraçar os irmãos. O conde absteve-se de manifestações calorosas. Apenas balançou a cabeça para esposa e os filhos. Augusto, que deu dois passos em direção ao pai. De braços estendidos, recebeu um frio aperto de mão. O caçula, ao observar essa indiferença, ficou passivo, sem nenhuma atitude. O conde lançou um olhar severo pelo salão, depois dirigiu-se para a sala de jantar a passos largos. Sentou-se à mesa e bradou. Alejandro, estou morrendo de fome para perder tempo com abraços e beijos. O rapaz soltou a mãe dos braços fortes e acomodou-se ao lado dele na mesa. A seguir Dom Felipe fixou os olhos na esposa e falou. Vamos, senhora, e vocês, meus filhos, sentem-se e comam, afinal, há muito não fazemos uma refeição juntos. Dito isso, ordenou que começassem a servi-los. Timidamente a mulher procurou colocar-se na outra cabeceira da mesa, ficando assim distante do marido. Quando foi servida, estava tão angustiada que mal conseguia tocar nas iguarias. A simples presença do conde a fazia tremer dos pés à cabeça. Seu rosto estava pálido, os lábios brancos, os olhos pareciam ter perdido o brilho. Sequer por um instante o castelão detinha os olhos na esposa, que permaneceu calado durante toda a refeição. Alejandro, o mais animado, narrava peripécias da guerra e de maneira exagerada fazia comentários em torno dos atos de bravura do pai e dele próprio. O conde ria muito a partir do terceiro copo de vinho. Depois de muito comer e beber, acabou dormindo debruçado na mesa. Constância levantou-se e encaminhou-se para seus aposentos. Fizeram um esforço descomunal para aparentar calma diante do marido, o que lhe esgotara as energias. A noite estava gelada. Vestiu uma roupa mais quente e tratou de se deitar. A chuva fina que caía lá fora podia ser ouvida batendo na janela. Os filhos ainda mantiveram uma conversa animada junto à lareira. Noite adentro, Alejandro, aproveitando a ausência dos pais, perguntou sobre Jacó e Raquel. Ao responder, Augusto olhou para o irmão com um ar pensativo e triste. Aconteceram tantas coisas na sua ausência que teríamos de conversar a noite toda para você ficar a par de todos os fatos. E posso adiantar que não são boas as novidades. Alejandro, vendo seu ar de preocupação, entendeu que o assunto era grave. Vamos logo, conte. Desembuche. O rapaz acomodou-se melhor perto do fogo, enquanto o irmão puxava a cadeira para mais próximo. Houve um incêndio que destruiu a maior parte da vila, principiou Augusto. E o mais estranho é que só a casa de Raquel e Jacó ficou ilesa. Escapou das chamas. Antes desses acontecimentos, Dom Fernão entrou em discórdia com o velho judeu. Ninguém sabe dos motivos. São segredos que devemos empenhar-nos em descobrir. Dom Fernão andou muito irritado, espalhando com seus homens boatos sobre os dois. Que tipo de boatos? Quis saber o irmão, muito apreensivo. Superstições tolas. Diziam que Raquel e o pai praticavam bruxarias, o que chamam de magia negra, e que são filhos do demônio. Alejandro ficou todo arrepiado, e Augusto deu sequência às informações em tom mais confidencial. Pela ação dos homens de Dom Fernão, correram de boca em boca denúncias de prática de rituais na casa de Jacó, até asseguravam ter visto lá espíritos malignos. O jovem estava tão impressionado que não notou a presença da Silva Maria, a mulher interrompeu a narrativa em tom enérgico. Tudo isso foi intriga para poder queimá-los na fogueira e aquele maldito livrar-se dos dois. Pálido, Alejandro levantou-se abruptamente e deixou a cadeira cair. Então morreram queimados na fogueira? Meu Deus, não pode ter sucedido tudo isso por eu não estar aqui. Fique calmo, meu filho, não faça barulho, pois poderá acordar o seu pai. Não, os dois perceberam toda a armadilha e fugiram. Até agora o maldito não os encontrou. O rapaz ergueu a cadeira e o sentou-se. O corpo doí e o rosto estava banhado de suor. Falou mais sereno. Como o povo pode acreditar em tais mentiras, Jacó sempre ajudou a todos e Raquel é sua ameguice. Augusto tomou a palavra. Você sabe como os aldeões são supersticiosos, e conhece muito bem Dom Fernão. Em seguida ao incêndio criminoso, espalharam-se boatos de que o demônio tinha mandado o velho Jacó atear fogo nas casas. Morreram algumas pessoas. Aconteceu na calada da noite, estavam todos dormindo e ninguém viu como se iniciou. O fato é que perderam tudo o que tinham e ficou fácil incriminar Jacó e Raquel. Alejandro procurava acompanhar o raciocínio do irmão. Seu corpo, apesar do frio, suave e tremia, o cérebro parecia ferver de tantas emoções. E onde estão eles? Vocês os ajudaram? Foi Maria quem respondeu? Não sabemos onde estão. Sumiram como o vento. As ocorrências foram tão rápidas que não deu tempo de tomarmos nenhuma providência para ajudá-los. Foram embora durante a tarde e violenta chuva. Nem Dom Fernão imaginou que fugiriam debaixo da tempestade. Agora devem estar enfrentando muitas dificuldades. Dom Fernão comentou que passaram por uma taberna e lá roubaram tudo deles. Até o cavalo, o taberneiro que lhes arrumou o outro animal espalhou a notícia de que Raquel o enfeitiçou e depois os dois desapareceram feito fumaça. Apesar de tudo, acredito que estejam sob a proteção de Jesus. Augusto interveio. Eles tenham parado. Eu e mamãe oramos todas as noites para que os livre das garras de Dom Fernão. E graças a Deus parece que estamos sendo atendidos. Bem, acho que chega de conversa. Vou me deitar. O irmão puxou pelo braço. Queria saber mais notícias. É só isso. Não temos mais novidades. Amanhã retomaremos o assunto. Sua viagem foi cansativa. E após tantas emoções é melhor descansar. Alejandro assentiu, subindo para seus aposentos, enquanto Maria tentava acordar o conde, que de tão bêbado não conseguia levantar-se da cadeira. 10. A espiã. De madrugada uma sombra esgueirou-se da ala dos servos e silenciosamente entrou na sala onde Dom Felipe dormia profundamente. A noite ia alto e o sol não demoraria a nascer. O frio estava mais intenso naquelas horas. Uma mão magra tocou o ombro e em seguida o rosto do conde. Uma figura feminina se achegou ao corpo adormecido, encostou a boca em seu ouvido e sussurrou. Meu amor, que bom que retornou. Estava morta de saudade. Sinto tanto frio. Começou a beijá-lo com impeto. Ele continuava dormindo debruçado na mesa. Joana virou o corpo de modo a ficar embaixo de seu braço esquerdo. O castelão, sonolento, tentava entender o que acontecia. Joana abaixou a cabeça e beijou-lhe a boca com furor. O homem despertou assustado, quando a moça voltou a sussurrar. Sou eu, meu amor, estou morrendo de frio. Joana, minha flor, enfim desperto, puxou-a para seu colo. Não vi a hora de encontrá-la. Tenho pensado muito em você. Beijou-a com paixão e levantou-se, carregando-a nos braços para um quarto vazio nos fundos da ala onde dormiam os servos do castelo. Joana era uma jovem alta e esguia, aparentando não mais que 25 anos. Cabelos lisos e pretos emolduravam-lhe o rosto de pele muito alva. Os grandes olhos negros davam-lhe um ar de soberba. A boca bem feita, com lábios carnudos, e os trejeitos do corpo conferiam-lhe muita sensualidade. Orgulhosa, sabia que era bonita e atraente e não hesitava em tirar proveito de seus atributos físicos. O conde, que não resistia a uma bela mulher, deixara-a se envolver por Joana desde que ela era apenas uma menina de 14 anos. Mantinha romance sem nenhuma descrição e todos no castelo sabiam onde costumava passar a maior parte de suas noites. A princípio, a condessa sentira-se abalada, considerando incabível permitir uma traição dentro de sua casa. Depois procurar acomodar-se, fingindo não saber de nada, Joana afastava o marido de seus aposentos, o que lhe dava mais liberdade. O dia amanheceu nublado, uma garoa gélida encobria toda a região. Bem cedo o Alejandro dirigiu-se ao quarto de Augusto, com o propósito de dar sequência à conversa interrompida no dia anterior. O irmão permanecia deitado. Friorento, Alejandro sentou-se na cama perto dele e falou baixinho. Augusto, precisamos continuar o assunto que ontem apenas iniciamos, por causa dele passei a noite acordado. O outro também se sentou, um ar de cansaço. Contei-lhe tudo o que sabia, não sei onde estão Jacó e Raquel, não temos meios de ajudá-los. Desviou o olhar, temendo revelar ao irmão, através dele, a saudade e o amor que sentia. Mas deve existir uma forma de encontrá-los, talvez possamos juntos, eu, você e mamãe, que gosta tanto de Raquel, achar uma solução. Se Dom Fernão, que é tão astuto e persistente, não tem obtido nenhum resultando nessa busca, que dizer de nós, que sequer podemos nos afastar do castelo para não levantar suspeitas. Talvez papai se disponha a nos ajudar, levando em conta os inúmeros favores que o velho Jacó já lhe prestou. Quantos não foram os remédios que preparou para aliviar as dores de cabeça das bebedeiras? Augusto fitou, pensativo, e redargue-o. Meu irmão, nosso pai não faz nada que não favoreça Dom Fernão, que não demorará muito a encher-lhe a cabeça de acusações ao pobre Jacó e a Raquel. Aliás, esse é outro assunto de que quero tratar com você, temos de descobrir porque esse homem controla nossas vidas, que segredo nossos pais têm com ele, porque lhe devemos obediência, todos nós, se somos os donos das terras e do castelo. Alejandro escutou pacientemente e compartilhou sua preocupação. Sabe que também tenho refletido muito sobre isso, e por mais que me pergunte não posso entender porque papai se curva diante desse homem que não passa de um estranho, de alguém cujo passado é um mistério. É, meu irmão, disse Augusto, deve ser um segredo muito grave que envolve os três, esse homem deve saber algo que compromete nossos pais, e tal segredo lhe dá muito poder. Será, papai tem gênio violento e não tolera humilhação, não se deixaria dominar? Tenho certeza do que falo, deve ser algo extremamente grave, que o velho Jacó também sabe, ou de que participou, ou que descobriu, por isso Dom Fernão está tão interessado em matá-lo. Meu caro irmão, Alejandro argumentou, acho que você está imaginando demais, não existe segredo algum, isso deve ser criação da sua cabeça, se realmente houvesse alguma coisa grave, Dom Fernão já teria rolado, você conhece papai? O tom da resposta se tornou mais confidencial. Então me diga por que mamãe se irrita toda vez que toco no assunto, eu gostaria que você passasse a reparar em suas atitudes. Fica pálida na frente dele, parece coagida, insegura, dias atrás ele me bateu e pude perceber na expressão de nossa mãe todo o ódio que sente, e, como se estivesse acorrentada, não teve qualquer reação, nem mesmo verbal, em minha defesa. Os rapazes ouviram passos leves, era constância que entrava no cômodo quase sem fazer ruído. Mãe, que susto a senhora nos pregou, disse Alejandro. Não foi minha intenção, ouvi os dois cochichando e senti vontade de participar, afinal, estou cheia de saudade do meu filho e quero saber das novidades. Augusto abriu um espaço na cama. Por isso não, minha dama favorita, seja bem-vinda a nossa conversa íntima, venha aqui matar a saudade de seu filho predileto. Abriu-se um sorriso no rosto que vivia triste e ela se atirou na cama entre os filhos, abraçando-os. Na verdade é impossível dizer qual dos três filhos é o mais querido. Os jovens riram muito da atitude exagerada da mãe, Alejandro puxou a coberta e os três ficaram bem juntos. Mãe, quanta saudade, como é bom estar de volta ao nosso lar. Alejandro deu um beijo na face de constância, que começou a chorar, Augusto virou a cabeça, fingindo ciúme. Com um irmão tão meloso, até eu sou capaz de chorar. A condessa enxugou as lágrimas. Ora, mãe, não entendo, disse Augusto, alegria é para rir, não para chorar, parece que é a única coisa que sabe fazer na vida, chorar até quando está alegre. Está bem, não vamos falar de mim, retornemos ao que vocês falavam quando eu cheguei, devia ser algo interessante. Augusto, mais astuto, adiantou-se. Estava contando ao meu irmão os acontecimentos que levaram nossos amigos. Raquel e Jacó a sair da vila. Eu tenho sentido muita falta dos dois, principalmente de Raquel, pobre órfão a quem me apeguei como a uma filha. Aquela menina nasceu e cresceu junto de nós, e agora, a única coisa que nos resta é rezar. Mãe, disse a Alejandro, a senhora não acha que devíamos procurá-los, talvez tenhamos mais sorte e possamos achá-los antes de Dom Fernão. Constância pôs o dedo indicador sobre os lábios. Fale baixo, meu filho, as paredes têm ouvidos. Não podemos nem pensar em fazer isso. Logo Dom Fernão estará enchendo a cabeça de seu pai, e se descobrir qualquer movimento de nossa parte para ajudar nossos amigos as consequências serão muito tristes, em particular para Raquel e Jacó. Ela se levantou e foi até um espelho que ficava quase em frente à cama. Ao perceber um pequeno movimento na cortina da janela do fundo, simulou arrumar o vestido e acercou-se da cama. Continuou a conversar animada com os filhos e, num gesto brusco, puxou a cortina. Joana ali se escondera, para ouvi-los, ao ser surpreendida, ficou muito pálida e apoiou-se na parede para não cair, duramente censurada por estar bisbilhotando. A moça não conseguiu responder, permaneceu muda e imóvel. O que foi, alguém cortou a sua língua, além de ouvir histórias deploráveis a seu respeito, ainda tenho de suportar em nossos aposentos, compartilhando das minhas intimidades com meus filhos, fale, estou esperando alguma palavra a seu favor. Cada vez mais irritada ante a jovem que se mantinha calada e estática, a condessa aproximou-se, dando-lhe duas bofetadas, foram tão fortes que a fizeram perder o equilíbrio e cair no chão. Alejandro interveio rapidamente, impedindo que a mãe prosseguisse com a agressão. Não, mãe, deixe que encontraremos um castigo justo que não machuque suas mãos. Joana não tomou nenhuma atitude para defender-se, ficou no chão com o rosto em cima do tapete, um filete de sangue escorria-lhe pelo canto da boca. Conte como entrou e quem a mandou vir aqui nos espionar, quanto mais se recusar a falar, pior será, quero saber toda a verdade. A falta de reação levou Alejandro a perder a compostura, segurou-a pela roupa na altura do pescoço, tirou-a do chão com seus braços fortes e checoalhou-a, ordenando. Vamos, infeliz, responda as perguntas de minha mãe. Joana parecia não ter língua, não dava um pio, ele a soltou no ar e a moça a tombou sem soltar um gemido. O rapaz ajoelhou-se, encostando o rosto no dela. Quer dizer que não vai querer contar quem a mandou e por que estava escondida no nosso quarto. Você já ouviu falar de nossos calabouços subterrâneos, escuros e cheios de ratos e baratas, pois é lá que irá passar o resto de seus tristes dias, se não abrir essa maldita boca. A moça gemeu e começou a chorar baixinho. Augusto, vá até nosso servo Joaquim e pegue as chaves dos subterrâneos, e não faça barulho, não quero que papai saiba do ocorrido. Joana estremeceu, se o conde não soubesse, não poderia ajudá-la, do contrário tinha a certeza de que ele não a deixaria presa, de qualquer maneira, sua situação estava complicada. Dom Alejandro, por favor, não me leve para o calabouço, eu não estava fazendo nada, apenas entrei para limpar e arrumar os aposentos, quando percebi que Dom Augusto ainda dormia, logo em seguida entraram o senhor e sua mãe, só me escondi por medo de ser castigada, juro por tudo que não estava espionando. E mentira, Constância irritou-se ainda mais, você foi proibida de entrar em nossos aposentos, dei ordem expressa a Maria, estava espionando a mando de alguém, e sabe Deus há quanto tempo está levando nossas intimidades para fora deste castelo? Juro por tudo o que é o mais sagrado, como Júlia está doente, eu a estou substituindo na limpeza, por favor, pergunte a Maria. A condessa repetiu quase gritando, é mentira, mandei Maria até a vila hoje cedo e se houvesse mudanças teria me avisado, eu a proibir de frequentar esta ala do castelo e Maria está perfeitamente a par disso, quem a incumbiu de nos espionar? Augusto voltou com as chaves nas mãos e Joana sentiu o chão sumir sob os pés. O rapaz, o mais sensato dos três, procurava apaziguar a situação. Mãe, por que não esperamos Maria voltar e averiguamos se o que Joana disse é verdade, aí tomaremos medidas mais ponderadas, não devemos fazer nada para nos comprometer? Joana sentiu-se mais calma, notando que o jovem tentava defendê-la, talvez pudesse ganhar tempo. Alejandro, porém, agarrou-a pelo braço e foi tirando-a do quarto. É uma boa ideia, enquanto Maria não vem ela ficará no calabouço, passando algumas horas por lá, quem sabe sua memória melhore e ela resolva nos contar uma história mais interessante e convincente. Esforçando-se para pensar rápido, Joana não achava mais nenhum argumento, ainda assim, jogou sua última carta. Dom Alejandro, não seja injusto, quando seu pai souber de sua atitude, ficará muito aborrecido. Ele é um homem justo e não permitirá isso. Meu pai, um homem justo. O primogênito não conteve um riso irônico. Que diferença fará para ele saber onde você foi parar? O conde nunca se importa com o servo algum do castelo. Com essas palavras, agarrou a moça pelos cabelos e a foi empurrando para o fundo do corredor, onde uma porta levava uma escada. A condessa, na frente, iluminava o caminho com uma vela. Augusto tentava impedir, mas era perda de tempo. O irmão e a mãe não lhe davam ouvidos. Tanto a condessa como os filhos sabiam que Joana frequentava a cama de Dom Felipe. Só isso seria motivo suficiente para o castigo, e o fato de estar espionando agravava muito a situação. Para eles, não havia dúvida de que o fazia por determinação do próprio castelão, e sua fidelidade ao mandante o mais os revoltava. Depois de descerem vários degraus e atravessarem diversos compartimentos, abrindo e fechando portas ao passar, chegaram a um lugar úmido e muito sujo. Havia mais ou menos dez cubículos cujas portas eram de ferro, cada uma com pequena abertura. A bela serva se desesperou ante a perspectiva de ficar ali sozinha. A condessa encarou a condesdem. Você vai soltar a língua, ou acha que vale a pena perder a beleza e a juventude neste lugar infecto? Ainda está em tempo de sair daqui. O olhar de Joana era vago, não respondia nada, mesmo diante da possibilidade de tanto sofrimento. Alejandro, com o molho de chaves na mão, abriu uma das celas e a jogou lá dentro. Ela continuou calada, apenas chorava baixinho. O rapaz fechou a cela e, abraçados, mãe e filho voltaram para seus aposentos. Augusto esperava no corredor, pálido e trêmulo, contorcendo as mãos, ao ver os dois, correu para ajudar a mãe a cruzar a porta. Onde está a Joana? Não me digam que a largaram naquele lugar imundo. Por que tanta pena, meu filho? O ar de constância era desdenhoso. É o que aquela mulher merece, pelo menos por algumas horas, só até lembrar para quem espionava. Se papai souber, teremos muitos problemas. Não se preocupe, seu pai não vai sentir falta da moça, devemos levá-la para algum lugarejo distante. Mãe, não suja as mãos com essa criatura, deixa por sua própria conta. Conte a descoberta. Papai exija que ela saia do castelo. Você está no seu direito, é esposa dele e também dona deste lugar. Seu pai é capaz de castigar a mim e não a ela. É até provável que me humilhe na frente dos servos. Prefiro que fique como está. Aquela mulher mereceu o castigo por ser tão leviana e ousada. Imagine, entrar em nossos aposentos pessoais para nos espionar. Quando a porta de ferro se fechou atrás de Joana e a escuridão invadiu toda a cela, enorme pavô fez seu corpo gelar dos pés à cabeça. De repente, abandonou o estado de nessa em que estava. Levantou-se depressa, correu até a porta e gritou em desespero. Primeiro blasfemou, xingou a condessa e seus filhos. Depois, cansada, pediu socorro, implorando a presença do conde ou de quem pudesse ouvir. Nada se alterava no ambiente tétrico. Esgotou as forças e percebeu que não tinha saída. Suplicava por Deus. Chorava e maldizia baixinho sua má sorte. Joana vinha há muito tempo escutando atrás das portas, mesmo durante as longas viagens do conde. Assim, pensava, podia sempre lhe contar as novidades, ganhando as suas boas graças. Quando não conseguia ouvir nada, inventava, muitas vezes jogando Felipe num emaranhado de intrigas, não só contra a família, como também contra amigos e outros servos. Divertia-se quando seu senhor tomava atitudes de represália para com tais pessoas. Invejosa, tinha sede de poder e de riqueza, extremamente sensual. Suas relações com o castelão, movidas unicamente por interesses pessoais, eram um misto de ódio e paixão. Apesar de seus préstimos, ele não a poupava de grosserias e, quando bêbado, chegava até a espancá-la. Seus pensamentos, naquela hora, eram de inconformação. Depois de tantos anos, num descuido, perceberam minha presença. Tinha tantas novidades para o conde. Agora, sabe Deus quanto tempo vou apodercer aqui neste inferno? Tateou o chão, na esperança de poder deitar-se, mas era inverno e o frio estava de cortar a pele. Ficou sentada num canto, tentando esquentar-se com a roupa do corpo. Dom Felipe acordou tarde, devido ao excesso de vinho. Quando despertou, viu que não estava em seus aposentos, e sim na ala dos servos. Procurou por Joana ao seu lado na cama. Diabinha linda, onde está você? Venha aqui dar um beijinho no seu amo. Venha, Joaninha. Não obtendo resposta, levantou-se friorento e vestiu as roupas. Foi até a janela e abriu as cortinas. Uma camada fina de neve cobriu o campo, como se tudo tivesse sido pintado de branco. Abriu a porta que dava para o corredor. Verificou se não havia ninguém e saiu devagar, evitando fazer barulho. Alcançou o salão e a seguir o saguão da escada que levava aos aposentos da família. Subiu rápido. Alcançou o corredor. Mesmo com as portas fechadas, ouviam-se vozes alteradas no quarto de Augusto. Entrou no cúmado contigo e parou por instantes, tentando ouvir o que falavam. Depois abriu a porta do aposento onde acontecia. Os filhos conversavam acaloradamente. Os três emudeceram. Ele entrou, olhando fixamente para a esposa. Interrompa alguma coisa. Gostaria muito que prosseguissem tão animada a conversa. Alejandro, mais acostumado ao modo direto do pai, foi quem respondeu. Senhor meu pai, sabe o quanto são preocupadas as mães? Eu estava relatando os combates que travamos com os sarracenos e mamãe, impressionada, gritava em altos brados que não me deixará voltar aos combates, teme por minha vida. O pai soltou uma gargalhada que soou em todo o quarto. Era só o que me faltava. Uma mulher que quer manter os filhos debaixo de suas saias. Já não bastam dois maricas. Queria que fossem três. Deve agradecer pelo filho forte que maneja as armas como ninguém. Um orgulho para nosso estirpe e para o reino. Nosso rei sabe muito bem do jovem valoroso que temos em casa, que encherá de glórias nossa nobre família. Augusto se retraiu diante das palavras do pai. Não era um covarde. Só não tinha pendores para armas e combates. No entanto, aos olhos do castelão e da sociedade de sua época, a força bruta superava a inteligência e a sensibilidade humanitária. Embora fosse mais nobre de sentimentos que o irmão e muito mais inteligente, seus valores não ressaltavam aos olhos do pai. Constância permaneceu calada. E o conde, convencido com os argumentos do filho, encerrou o assunto. Estou morto de fome. Vou descer e comer alguma coisa. Será que alguém me acompanha? Todos estavam esgotados com as últimas ocorrências e precisavam de uma trégua. Portanto, resolveram segui-lo. A serva Matilde se apressava na arrumação da mesa para servir a refeição aos amos. Dom Felipe desceu a escada aos berros. Como era de costume, sentou-se à mesa ávido por saciar a fome com a brutalidade de um animal. Constância ocupou seu lugar, porém não tocou em nenhum alimento. O filho mais velho perguntou. Mãe, não vai comer nada? Estou sem apetite, disse ela de olhos baixos. Augusto limitou-se a comer um pedaço de pão. Carlos olhava amedrontado para o pai e também não quis comer. A condessa pediu a Matilde que pusesse leite quente com mel e uma caneca para dar a ele. Além de nutri-lo, também seria bom para sua saúde. Quando a serva atendeu e se aproximou da mesa, o castelão, num gesto inesperado, bateu a mão na caneca, derrubando-a e espalhando leite na mesa. Em seguida, berrou. Eu quero ver essa menininha da mamãe comer sozinha, sem ajuda. Vamos, inútil, pare de tremer e coma. Quero que se levante e apanhe sua caneca e seu leite. Pálida, Constância reagiu. Por favor, senhor, ele é somente um garoto e tem problemas de saúde. O conde levantou-se e foi em direção à esposa com a mão erguida. Num movimento ligeiro, Alejandro ficou igualmente em pé, colocando-se entre os dois. O rapaz tinha a estatura maior que a do pai. De cima, seus olhos meigos encontraram o olhar de ódio do conde. Pai, eu sei o quanto o senhor gostaria de ver Carlos comportar-se como um homem, e tenho a mesma posição. Mas mamãe, como toda mulher, mistura sentimentos e nesses casos cabe a nós, homens, usarmos de sensatez, muitas vezes mais do que da força bruta. Alejandro tinha o físico mais vigoroso e era mais inteligente que o pai. O que lhe possibilitava certa ascendência sobre ele, era frequente, nos confrontos com os inimigos, as ideias dos jovens serem acolhidas com sucesso. Graças a sua interferência o conde desarmou-se, voltando a sentar-se à cabeceira da mesa. A despeito disso, falou asperamente. Condessa, eu não quero ver esse menino chorando pelos cantos do castelo, nem a senhora cheia de mimos com ele, afinal, é um homem e é como tal que deve ser tratado, tenho certeza de que assim irá melhorar da saúde. Matilde, numa atitude rápida, encheu uma caneca de vinho e a trouxe para o amo. Você é uma serva muito competente, parece adivinhar meus pensamentos, quero também um pedaço de pão. Enquanto o conde comia, o resto da família olhava, todos haviam perdido o apetite. 11. Calúnias Dom Felipe ordenou ao servo que trouxesse dois cavalos até o pátio, ele e Alejandro iam dar uma volta pelas terras. O rapaz, apesar do frio, não discordou do pai, agasalhou-se bem e o acompanhou. As pontes desceram e os dois homens saíram cavalgando devagar na direção da vila. O conde notou que as casas estavam recém construídas, tudo parecia deserto. O frio rigoroso obrigava os aldeões a permanecerem dentro de suas moradias. Em frente à casa de Jacó, ele fez o cavalo parar e apeou. Alejandro, dessa, preciso falar com o velho judeu, esta manhã não acordei bem. O rapaz empalideceu, mas acatou a ordem como se nada a soubesse. Atravessou o pequeno jardim castigado pelo frio e pelo abandono, batendo na porta. Vamos, filho, entre logo. Está muito frio, não sei por que tanta gentileza. Alejandro forçou a porta, abrindo-a. O cheiro de mofo estava por toda a parte. Curioso, o conde examinou cada cômodo, verificando que nada sairá do lugar. Que estranho, exclamou. Embora os móveis estejam todos no lugar e as camas arrumadas, a casa parece desabitada há meses. Onde estarão aqueles dois? Pai, está muito frio, voltemos para o castelo, talvez mamãe possa nos contar. A menção à esposa fez Dom Felipe com horário de raiva, lembrando-se do acontecido pela manhã. Aquela mosca morta nunca sabe de nada. Na verdade, sempre esconde tudo de mim. Vamos até a casa de Dom Fernão. Ele nos informará o que sucedeu aqui. É melhor voltarmos, o rapaz insistiu, mais pálido. O caminho deve estar muito difícil. A neve deixa a estrada escorregadia. Teremos de cavalgar por mais de uma hora. Deixe de ser delicado. Desde quando temo o frio, a neve ou a chuva, eu quero saber ainda hoje o que ocorreu. Estou farejando coisa muito ruim no ar. Montaram e tomaram o rumo determinado pelo conde. A estrada era em grame, a casa fora construída no alto da colina, no acesso mais difícil, e o último trecho era ainda mais perigoso. Por causa da chuva e da neve acumulada por vários dias, a subida exigia especial destreza do cavaleiro para conduzir o animal. Não entendo por que de estarmos aqui enfrentando este caminho, seria mais fácil mandar chamar Dom Fernão. O pai continuava quieto, concentrado no trajeto. Finalmente aproximaram-se de uma grande porta de ferro. O vigia que estava acima do muro logo os reconheceu. Abriu o portão com a ajuda de dois homens e veio até o castelão. Cumprimentou-o com um gesto respeitoso, dirigindo-lhe a palavra. Senhor conde, Dom Fernão ficará muito satisfeito com sua visita. Um de meus homens já mandou avisá-lo de sua presença. Venham para perto da lareira, enquanto meu senhor se prepara para recebê-los. Uma ceva jovem correu e abriu uma porta menor, levando-os a um ambiente aconchegante. A lareira acesa aquecia o recinto e a mesa posta com alguns alimentos espalhava no ar um aroma agradável. Pai e filho se sentaram junto ao fogo. Alejandro procurava achegar o sapato às brasas para se esquentar um pouco. O ruído de uma porta que se abriu os fez voltar à cabeça. Dom Fernão aproximou-se, parecia doente. O nariz estava vermelho e as bochechas inchadas. Bom dia, meu caro conde. Que surpresa agradável receber pessoa tão ilustre em minha residência. Não sabia que havia retornado, ou teria ido pessoalmente fazer-lhe uma visita, poupando-lhe todo esse trabalho do ar do trajeto. O outro respondeu com bom ânimo. Meu caro Dom Fernão, parece não estar bem de saúde, infelizmente viemos tirá-lo do leito. Todavia, como tenho alguns assuntos urgentes de nosso interesse, foi imperiosa minha vinda. Enquanto lhe falava, Fernão espirrava muitas vezes, enxugando o nariz na manga da túnica. Não tenho nada grave, que não melhore com um bom chá quente. O frio rigoroso costuma trazer esses inconvenientes, mas hoje já pude sair da cama. Pelo meu estado, o amigo pode avaliar como seria difícil estar em seu castelo. Bem, vamos sentar-nos à mesa, comeremos enquanto conversamos, pois devem estar famintos. Apesar da indisposição física do momento, aquele homem sabia conduzir suas atitudes com a finalidade de impressionar Dom Felipe. Conhecia exatamente seus pontos fracos e era hábil em introduzir veneno no espírito dele. Tinha certeza de que o castelão estava ali para enterrar-se dos fatos ocorridos na vila e, antes que perguntasse, abordou o assunto. Contou uma longa história, com detalhes absurdos e irreais, frutos de sua mente insana. E os dois espíritos vingativos que sempre o acompanhavam acercaram-se para melhor influenciá-lo. O homem descreveu situações que envolviam o gusto, constância e jacó em práticas demoníacas que jamais passariam pela cabeça de qualquer morador da região. Dom Felipe, de olhos arregalados, muitas vezes chegava a duvidar do relato inverossímil. Porém com a sagacidade e a eloquência do bom orador os fatos denunciados pareciam verdadeiros, pálido, não dizia uma só palavra, mal conseguia banar a cabeça, num gesto que o assemelhava a criaturas que sofrem das faculdades mentais. Alejandro, por sua vez, procurava passar a narrativa pelo crivo da razão, já tinha ouvido aquela história pela boca do irmão e era bem diferente, além disso, conhecia os implicados o bastante para saber que tudo era um grande embuste contra seus parentes e seu amigo jacó. O rapaz levantou-se, com o rosto vermelho e um gesto de indignação, dirigiu-se a Fernão. Senhor, perdoe-me a intromissão, porém essa história de práticas demoníacas, de magias atribuídas ao senhor jacó e a meus familiares me parece fruto da imaginação de pessoas ignorantes. Nós conhecemos muito bem os acusados e sabemos ser impossível, da parte deles, tal conduta, não quero dizer que esteja mentindo, e sim que alguém, ao inventar tanta calúnia, pretendeu enganar até o senhor. O dono da casa também deixou a cadeira, enfurecido, erguendo o braço para o rapaz de modo agressivo, o conde secundou-lhe os movimentos, segurando para evitar um desatino. Dom Fernão, meu filho apenas defende a mãe e o irmão, sua atitude é muito compreensível diante das circunstâncias e dos fatos, gostaríamos de evitar confrontos desnecessários, em respeito a nossa amizade, seria bom prosseguirmos a conversa. Quero saber tudo para então julgar e tomar as providências adequadas, as suas acusações são gravíssimas e se, apurada a verdade, forem confirmadas teremos de adotar medidas enérgicas, mesmo que atinjam minha esposa e meu filho. Ditas as últimas palavras, Alejandro voltou para Dom Felipe e os olhos arregalados e vermelhos. Pai, isso tudo é um absurdo, protestou, não é preciso continuarmos ouvindo, trata-se de uma afronta, um desacato a nossa honra de família. Alejandro, ou você cala a boca ou vou mandá-lo embora para que não participe de nossa conversa, foi a dura ameaça paterna. O jovem percebeu que se não se controlasse, procurando usar o raciocínio com argumentação convincente, a mãe e o irmão estariam totalmente perdidos. Aquele homem tinha o dom de enfeitiçar seu pai e a palavra dele tinha grande peso nas decisões do conde, e não era a primeira vez que usava de difamações contra sua família. Fernão fulminou o rapaz com seu olhar de ódio, pensando, ele que espere a sua vez, que não tardará, todos os que ousam atravessar o meu caminho serão com certeza destruídos. Alejandro estremeceu, parecia ter sentido todo o peso daquele ódio, ficou ali sentado, como se estivesse enterrado, totalmente confuso frente ao comportamento do pai, não mais argumentava contra as absurdas calúnias. Por fim, com expressão febril, Fernão contou do incêndio e da fuga surpreendente de Jacó e Raquel, assim como de suas vãs tentativas de encontrá-los, como se os dois tivessem virado fumaça. Dom Felipe dava a nítida impressão de haver esquecido todos os benefícios que recebera daquele bom homem, com a mão serrada, bateu várias vezes na mesa. Nós vamos encontrar esses miseráveis, e veremos se o fogo não é capaz de consumi-los, uniremos nossas forças com as de outros fidalgos da região e os acharemos, mesmo que estejam no inferno. O intrigante sorria, sentindo-se vitorioso, acabava de conquistar um aliado poderoso e quem sabe chegaria a obter o apoio do próprio rei. Meu filho, pegue seu agasalho e vamos retornar, era evidente a ansiedade do castelão, Dom Fernão precisa de descanso e nós temos um longo caminho a percorrer. Fique mais um pouco, senhor conde, afinal, nem tocaram na comida e provavelmente estão com fome. Em face da recusa dos visitantes, levantou-se e se dirigiu com eles para a porta, os dois se despediram, pegaram os cavalos e saíram. Na primeira meia hora Alejandro não ousou tocar no assunto, sequer proferiu uma única palavra, sabia que as consequências deveriam ser funestas, no íntimo lutava para se acalmar, talvez o pai se dispusesse a ponderar sobre tudo o que escutara. No castelo, após os episódios da manhã, a condessa procurou distrair-se com seu pequeno teário e um quarto anexo ao seu dormitório, os dois filhos mais novos lhe faziam companhia. Augusto procurou falar sobre a situação da serva aprisionada. Mãe, a senhora não acha que o castigo de Joana foi suficiente, a pobre deve estar morta de medo, frio e fome. O semblante de constância mostrou-se irritado com a citação daquele nome. Já pedia a Francisco para dar-lhe comida e agasalhos. Quando seu pai estiver dormindo ordenarei que a levem para bem longe. Creio que a duquesa Lídia, minha amiga, a aceitará como serva. Se o a deixar ficar, o conde tomará suas dores e se voltará contra nós. Não posso permitir que permaneça em nosso castelo depois de faltas tão graves. Ela realmente não recebeu ordens de Maria para limpar o quarto, portanto, estava espionando. Pense bem, e se papai der pela falta dela, teremos de explicar. O melhor será contar-lhe a verdade. Ele não poderá tomar as dores de Joana, exija que ele mesmo a mande embora. Augusto, vou pensar, o ar da condessa era de preocupação. Acho que até certo ponto você tem razão. Quando seu pai chegar, passarei o problema para ele. Não quero me sentir culpada por qualquer mal que aconteça àquela moça. Já bastou o castigo que lhe demos. O rapaz beijou-lhe as mãos com carinho. É assim que eu consigo reconhecê-la. Ponderada, humana, nega, essa é minha mãe querida. Constância emocionou-se com tais palavras. Só consigo viver por vocês, meus amados filhos. Os três tesouros que Deus me deu. Vocês são minha vida e minha alegria. Carlos aconchegou-se no colo da mãe e, com os olhos brilhantes, beijou-lhe o rosto. Com a voz ainda infantil, falou. Mãe, nunca viverei longe da senhora de Augusto. Ainda vou crescer forte e lhe dar muita satisfação. Eu sei, meu querido. Ela falou com os olhos marejados. Não há dúvida. Você é um ótimo menino. É tão bom quanto Augusto e Alejandro. Ainda teremos muito orgulho de você, meu filho. E agora devemos descer para o almoço. Maria está à nossa espera. Augusto ergueu-se e estendeu a mão para ajudá-la. E papai, onde está? Não o vi durante toda a manhã. Saiu com Alejandro. Logo após nossa primeira refeição. Pelo tempo que está demorando, deve ter ido atrás de Dom Fernão para saber das últimas notícias. Não sei como seu pai pode dar ouvidos a alguém tão mal intencionado. É por isso que vive falando e fazendo besteiras. Com expressão preocupada, o jovem manifestou sua opinião. Acho que deveríamos nos aproximar mais dele, amá-lo mais e dar-lhe a certeza de que o amamos. O evangelho de Jesus nos adverte de que não existe nenhum mérito em amar somente os que nos amam. Eu aconselho, amai os vossos inimigos. Fazer bem ao que vos odeia. Acredito que se procurássemos compreender papai e aceitá-lo poderíamos abrandar seu gênio difícil. Debaixo daquela capa grosseira deve existir um homem bom. Constância fez um gesto impaciente e sua voz saiu descontrolada. Às vezes eu odeio, não sou capaz de agradá-lo de maneira alguma. Já é difícil demais permanecermos na mesma sala, suportar sua presença e como viver no inferno. Esse é o meu calvário, onde pago todos os meus pecados. Suas ausências são como um bálsamo, uma trégua para minha alma cansada. Estou certa de que um dia encontrarei a paz que devo merecer. Confesso que muitas vezes, em orações, peço que Dom Felipe sucumbe em alguma batalha, nas mãos do inimigo. Só assim eu alcançaria a paz e a felicidade. Expondo seus sentimentos aos filhos, entregou-se a pranto convulsivo. Augusto habituara seus desabafos da mãe. Sabia ser quase impossível reverter a situação de animosidade em que viviam. Não obstante, tentava amenizá-la. Em tarde cia, e pai e filho ainda estavam muito longe, não conseguiam avistar o castelo e a temperatura caíra bruscamente. Ambos demonstravam cansaço físico e emocional. Alejandro, que tinha pleno conhecimento da índole do pai, sabia que ele não pretendia apurar os fatos. Seguiria unicamente seus impulsos, e isso o fazia tremer. Começou a nevar, o que tornava impraticável a travessa da planície. Os cavaleiros resolveram então pernoitar na casa mais próxima, de algum campesino. Pai, por favor, vamos conversar. O rapaz temava em tocar no assunto do dia. É nosso dever apurar todos os fatos. Precisamos ouvir mamãe Augusto, e também o pessoal da vila. Não convém tomarmos atitudes que trarão consequências funestas. Vamos, meu filho, o frio aqui está cortante. É melhor pararmos na casa de Sebastião. Ele tem uma lareira e poderemos nos aquecer antes de morrermos congelados. O dia fim dava. A condessa, no castelo, percebeu que a neve caía e a temperatura despencava. Espanta-me que seu pai e Alejandro não tenham regressado até agora. Se ainda decidirem ver hoje o será loucura, com esse frio. Augusto foi até a janela, com a mãe, observando o pátio coberto pela neve. Acho que foram até a casa de Dom Fernão e não puderam retornar. Está nevando muito. Você tem razão. Estão na casa de Dom Fernão ou na de algum aldeão, antes da planície. Vamos fazer nossa refeição. Será inútil esperá-los. Ela e os dois filhos desceram abraçados cantando uma velha cantiga, sorridentes e felizes. Na sala de refeições Maria os aguardava com muita comida quente e suculenta. Doze. Um amor impossível. Raquel sentia muita falta de Alejandro. Não passava um dia sem pensar no belo rapaz. Quantos planos. Quantos sonhos. De repente tudo parecia tão distante. Inatingível até. Já perder a esperança de ficarem juntos. De constituírem uma família feliz. Estava tudo acabado. Entretanto, como essa certeza fazia doer o coração. A moça tinha consciência de que nunca deveria ter alimentado ilusões. O conde jamais permitiria aquela união. E a própria condessa. Que afirmava a mala como a uma filha. Irritava-se quando por brincadeira alguém dizia que ela seria sua nora. Por essas razões. Raquel mantivera seu amor escondido dentro do coração. Muitas vezes a saudade batia tão forte que ela ficava num canto a chorar baixinho. Recordando o sorriso franco e atraente figura do amado. Jacó. Ciente dessa tristeza. Do amor retraído e contido que lhe causava tanto sofrimento. Repreendeu e tentou consolar a filha. Raquel. Não fique assim. Sua união com o jovem Alejandro sempre foi impossível. Desde o início existiram muitos impedimentos. Minha querida. E outros surgiriam com o tempo. Mas ainda aparecerá um rapaz que a fará muito feliz. Eu sei. Ai. Ela enxugou as lágrimas furtivas. O pior é que ninguém manda no coração. Hoje estou pressentindo que Alejandro retornou ao castelo. Parece que chama por mim e a saudade aumentou demais. Mude o rumo de seus pensamentos. Aconselhou. Não deixe que esse amor a consuma. É muito nova para tanto sofrimento. A lembrança de Alejandro parecia fixa na mente de Raquel. E nada fazia que o esquecesse. O velho judeu. Orientado por seus amigos espirituais. Resolviu voltar para a estrada a fim de escapar de Dom Fernão. Filha. Precisaremos partir dentro de uns dez dias. Temos de dar outro rumo às nossas vidas. Buscando uma cidade próspera e bem longe da vista de Dom Fernão. Iremos para Barcelona e se não for suficiente nos afastaremos ainda mais. Consegue juntar algum dinheiro. Poderemos montar um pequeno negócio e talvez retomar nossas identidades. Mas. Pai. Vamos partir deixando-a em nossos amigos. Depois de tantos favores. Minha querida. Nossa prima sabe que estamos de passagem. E quanto aos amigos. Poderemos fazer outros. Aqui corremos perigo de ser descobertos. Tenho novamente o pressentimento de que algo muito ruim está acontecendo e de que irão aumentar as buscas. É bom ficar preparada para a partida. Tudo deverá estar pronto. A carroça e nossos pertences. Ana, que estava em casa, escutou e entrou na sala de olhos baixos. Sentirei muita falta de vocês, mas também tenho o coração apertado. Sentindo a proximidade de um grande perigo. É como se um grupo de morcegos sobrevoasse a vila à procura de vocês. Embora a luz que sempre os acompanha não permita que os percebam, realmente Jacó tem razão. É muito perigoso. Devem refugiar-se em um lugar mais distante. Raquel, entristecida, sentou-se a um canto dedilhando em sua citar uma canção judaica. A música era um lamento, que arrancou lágrimas de Jacó e de Ana, fazendo-os relembrar seus antepassados. Pai, quando vamos parar de fugir, quando deixaremos de sentir medo, vivo com a impressão de que Dom Fernão cruzará a porta a qualquer momento, por favor, conte-me qual é o motivo dessa perseguição, o que ele tem contra nós. Dom Fernão é um inimigo implacável. A voz de Jacó saiu rouca e motiva. O senhor descobriu algum segredo, e é esse o preço que temos de pagar? A vida nos enreda às vezes com certas criaturas sem que possamos atinar o porquê. Conheço segredos que gostaria de ignorar. Chegaram aos meus ouvidos por acaso, eu poderia tê-los usado para me favorecer, porém acabaram trazendo prejuízos a nós dois. São tão graves que prefiro que não o saiba, envolvem outras pessoas, mas nada acontece por coincidência. Longe de onde Raquel e Jacó mantinham essa conversa, Alejandro tentava se aquecer junto da lareira, de olhar concentrado no fogo, parecia não perceber nada ao redor. Dom Felipe dormia ao seu lado depois de tomar muito vinho. Haviam desistido de se aventurar pelo vale, pois nevava muito e corriam o risco de morrer congelados. Assim, estavam acomodados na casa de um aldeão na descida do castelo de Dom Fernão. Era a melhor habitação da redondeza, apesar da simplicidade. O rapaz não conseguia dormir. A saudade era maior naquela noite. Sentia o peito doer. O que mais queria era estar com Raquel. Poder abraçá-la, com os olhos fixos nas chamas. Tinha a impressão de ver a moça ali. De repente a imagem dela ganhou nitidez. Quando Alejandro esticou a mão para tocá-la, desapareceu. Raquel, que dormia à distância, acordou assustada. Pai, sonhei com Alejandro. Ele me falou de Dom Fernão, e pediu que nos escondessemos. Estou com muito medo. Ora, filha, você adormeceu pensando no rapaz. Talvez tenha sido isso que a fez sonhar com ele. Tenho certeza de que o vi. Comentou, deitando-se outra vez. Estava em frente a uma lareira. Olhava para mim com os olhos cheios de lágrimas e dizia que seu pai havia acreditado nas infâmias de Dom Fernão. Jacó levantou-se de um salto. É por isso que o anjo do Senhor pediu que fossemos embora. A perseguição voltará mais violenta. Deus nos proteja. Tão logo o tempo comece a melhorar. Devemos voltar para a estrada. 13. União familiar. O dia demorou a clarear. Fazia frio. As nuvens escuras eram a ameaça de nova tempestade. Alejandro e o pai beberam um caneco de vinho e comeram um pedaço de pão. O aldeão já tinha atrelado os cavalos. Dom Felipe observava o céu, preocupado. Vamos rápido, filho, ou não conseguiremos atravessar a planície. Os cavaleiros tomaram o rumo do vale, cavalgando mais depressa que podiam. O rapaz tentava sondar o que é no íntimo do pai. Pai, o Senhor sabe como lhe quero bem e o quanto seria capaz de fazer na vida para vê-lo feliz. Em nome dessa amizade que temos um pelo outro é que lhe peço, não haja precipitadamente com minha mãe e com meu irmão. As informações que tenho são diferentes das que recebeu. Gostaria muito que me ouvisse. O conde não dizia nada e isso fazia Alejandro tremer. Sabedor do seu gênio violento, temia pela vida da mãe e do irmão. O Senhor alguma vez teve notícia sobre o envolvimento de minha mãe com magia? Não, ele exclamou balançando a cabeça. O Senhor já notou que mamãe não é muito religiosa. Somente vai a missa e nunca passa horas ajoelhada diante de uma imagem. Fica amedrontada quando se falha em mortos e demônios. Como estaria ligada à bruxaria? Sem obter resposta, prosseguiu. Lembra-se daquela brincadeira que eu e Augusto inventamos, fazendo barulhos à noite com movimentação das cortinas nos aposentos dela? É lógico que sim, ela quase morreu de susto. Tivemos de chamar um médico. Constância ficou horas desmaiada. Pois então, pai, ela tem verdadeiro pavor do sobrenatural. Como poderia participar de rituais macabros? O conde coçou a barba, concordando com um sinal da cabeça. Pai, talvez seja outra pessoa. Sabe como o povo fala demais. Inventa histórias. Na época em que assustamos minha mãe comentou-se que o castelo estava mal assombrado e que lá havia muitos demônios. É verdade. Lembro que foi muito difícil pararem com os comentários, e que muitos servos não queriam mais trabalhar para nós. É o que estou tentando dizer. Se o senhor não tivesse participado das brincadeiras e ouvisse os tais casos, poderia até acreditar em todas aquelas besteiras. Dom Felipe ficou pensativo. Talvez o jovem tivesse razão e Dom Fernão exagerasse. Havia comentários em excesso. Contudo, de uma coisa tinha certeza. Onde há fumaça, há fogo, e ele irá descobrir a verdade. Depois de uma travessa difícil, finalmente avistaram o castelo. Caiu uma chuva fina e gelada. O conde respirou aliviado. Graças a Deus, nosso castelo, pensei que não chegaria nunca. O sentinela viu ao longe os dois cavaleiros e deu ordens para que os portões fossem abertos. Eles entraram ofegantes e molhados, com muito frio. Maria pressou-se a trazer vinho para aquecê-los. Minha boa Maria, sempre prestativa e atenta para nos agradar. Alejandro pegou o caneco das mãos da serva. Meus amos, roupas secas e quentes já estão em seus aposentos. Não queremos que fiquem doentes. Ambos subiram as escadas para trocar as vestes. Constância, no quarto ao lado dos aposentos do marido, aguardava-o para uma conversa. Sua intenção, dependendo do humor do conde, era tratar do problema da serva Joana. Sabia o quanto seria penoso, porém era um assunto necessário. Quanto a Dom Felipe, estava exausto e resolveu esperar outra ocasião para falar com a esposa. Não se sentia em condições de tocar no assunto do velho judeu, nem de acusá-la de ser sua comparsa. Em sua cama, pensava nos acontecimentos do dia anterior. A princípio Dom Fernão conseguira convencê-lo. Chegara até a sentir asco pela condessa e pelo filho. Sua vontade era arrastá-los para o pátio do castelo e queimá-los vivos. Mais tarde, as ponderações de Alejandro haviam esfriado seu ânimo. Precisava descansar e refletir sobre o assunto para tomar uma decisão. Não desceu nem para fazer a refeição junto da família. A condessa procurou o filho para inteirar-se dos fatos ocorridos desde a saída no dia anterior. Alejandro, ansioso, aguardava em seu quarto para poderem conversar em particular. Esfregava as mãos nervosamente. Mãe, que bom que veio até aqui. Tenho algo muito importante para conversarmos. Seria bom que Augusto também estivesse presente. Fale logo, meu filho. Estou ficando nervosa. O que tem de tão grave para me contar? O rapaz certificou-se de que ninguém estaria escutando e, sem fazer ruído, fechou a porta. Quando saímos ontem daqui, apesar do mau tempo, papai quis visitar Dom Fernão. Antes passamos pela vila e não encontramos o velho Jacó. Papai achou que havia algo estranho, e tentei trazê-lo de volta para lhe explicarmos tudo. Entretanto, ele preferiu ouvir a versão daquele homem, que só levantou calúnias, acusando o judeu de bruxo. Afirmou que houve muitos rituais macabros, os quais descreveu com detalhes bárbaros. A condessa ficava mais pálida a cada palavra. Suas mãos tremiam à medida que Alejandro relatava o que ouvira. Mãe, isso não é o pior. Dom Fernão acusou a senhora e Augusto de participarem de tais rituais, como cúmplices, que era incriminá-los a ponto de poder mandá-los para a fogueira. A mulher perdeu as últimas palavras. Caiu desmaiada no tapete. Hoje, Alejandro, que pulara tempo de aliviar a queda, colocou-a na cama e buscou a ajuda de Maria. Quando Constância foi recobrando os sentidos, os belos olhos azuis pareciam alheios. Aos poucos recobrou a consciência e num salto saiu da cama, levou a mão ao rosto e falou entre soluços. Meu Deus, que será de mim e de meu filho? Se essa história se espalhar, teremos de enfrentar a fúria do conde e de todo o povo. O filho, preocupado com sua saúde, tentava tranquilizá-la. Não devemos agir precipitadamente. Vamos primeiro nos acalmar, e daí veremos como defendê-los das acusações. Aquele homem é um verdadeiro demônio. Instigou papai de tal maneira que o velho Jacó e Raquel serão caçados como animais até pelos reinos vizinhos. Em relação a senhora e Augusto, acho que ele ainda não tomou nenhuma decisão, porque está refletindo sobre o assunto e lhes dará oportunidade de defesa. Se essa história sair de nossos aposentos, sua dimensão crescerá tanto que papai perderá o controle e terminará também envolvido. Nós o faremos ver que isso abalaria a moral de toda a nossa família, que ficaríamos mal vistos no reino e perante o rei. Muito pálida, a condessa se via incapacitada de ficar em pé. Você conhece o seu pai, sabe o quanto ele pode ser irracional, vive de emoções violentas e influenciado por Dom Fernão. Esse pode ser o jeito que os dois encontraram para acabar comigo e com seu irmão. Se Dom Fernão resolver espalhar boatos entre os aldeões supersticiosos, a situação ficará incontrolável. Acho que o melhor é fugirmos, Augusto e eu. Alejandro estava tão abalado que não conseguia falar sem gaguejar. Mãe, não faça isso de forma alguma, vamos enfrentar essa situação juntos e usar toda a nossa argumentação para defendê-los. Maria bateu levemente e entrou. Condessa, o senhor seu marido está com febre alta, acho que o frio lhe fez muito mal. Se a febre não ceder teremos de chamar um médico. Sem se dar conta, Constância deu um suspiro de alívio. Isso é impossível, passar pela planície com este tempo é quase suicídio, usaremos os remédios e ervas que temos aqui no castelo e assim tentaremos diminuir a febre. Auxiliada pelo filho, levantou-se e caminhou para o quarto do conde, o homem estirado na cama, sob vários cobertores. Tiritava, ela chegou-se ao leito, colocando-a destra na sua fronte. Meu Deus, está muito quente, teremos de medicá-lo com a máxima rapidez. Maria providenciara uma infusão de ervas que a condessa, com grande sacrifício, o fez beber. Minha senhora, disse a serva, devemos dar-lhe o remédio de hora em hora e trocar as compressas da cabeça a todo minuto, para fazer a febre baixar. Eu sei, Maria, vamos ficar as duas nos revezando na tarefa, dia e noite, se preciso for. O conde, não obstante os delírios, captava o movimento e sentia o perfume da esposa, que não deixou um só minuto. Foram três dias e duas noites de febre alta, no fim do terceiro dia, com a temperatura já quase normal. Ele abriu os olhos, Constância, junto ao leito, estava semi-adormecida, visivelmente exausta, ergueu-se depressa quando notou desperto. Graças a Deus a febre cedeu, acredito que o pior passou. Dom Felipe entreabriu os olhos. O que aconteceu, sinto-me extremamente cansado. O senhor esteve doente por três dias, com febre muito elevada, e não tínhamos como trazer um médico. A planície está intransitável, por isso procuramos tratá-lo com os remédios de que dispomos aqui, e parece que os conhecimentos de Augusto deram resultado. Mas a senhora parece esgotada, agora que estou melhor deve repousar, do contrário será a próxima a ficar doente. Constância chegou mais perto, pondo a mão delicada sobre sua testa, a aparência do marido era tão frágil que lhe deu pena, ele parecia ter perdido o brilho orgulhoso que invariavelmente trazia no olhar. Senhora, sabe que ainda vislumbra em seus traços a formosura da jovem que conheci e por quem me apaixonei naquele torneio, os olhos continuam muito belos, apesar de toda a tristeza que neles posso ler. Ela se afastou, sentindo o rosto queimar. Senhor, Maria está voltando com uma nova infusão, visto que melhorou, penso que posso me retirar sossegada. Graças a Deus o senhor conde está bem, Maria exultou ao entrar trazendo uma jarra. Vá, senhora, descanse, ele falou fitando a esposa, seu repouso é merecido. Aquele homem habitamente áspero tinha um tom de voz macio e carinhoso que a conde se estranhou, fazia muitos anos que o marido não mostrava tanta gentileza no trato, sentiu-se mais tranquila, a temida conversa, adiada pela doença, talvez não fosse tão difícil e sua vida e a de seu filho não estivessem por um fio. Saiu do quarto cambaleando, jogou-se na cama e adormeceu de imediato. Alejandro entrou nos aposentos do pai e abriu um largo sorriso ao vê-lo melhor, Augusto veio logo atrás. Veja, Augusto, até que enfim papai está sem febre, parece que começa a se recuperar. O conde se mostrava feliz com a presença dos filhos. Sou forte como um cavalo selvagem, não é qualquer febre que acaba comigo. Sim, é verdade, o senhor é muito forte, falou o mais velho, já próximo da cama, mas foram os remédios de Augusto e a dedicação de Maria e mamãe que o curaram. O pai evitou encará-los e nada a respondeu. Augusto tomou a frente do irmão, colocando a mão em sua testa. É por isso que quero estudar medicina, aprender mais do que o velho Jacó me ensinou. Dom Felipe reagiu como se tivesse visto o próprio demônio quando o filho pronunciou o nome do judeu. Não repita nunca mais esse maldito nome, não me deixe pensar que faz curas com bruxarias. O rapaz ficou pálido diante da inesperada explosão, porém não se intimidou. Pai, foram as ervas que o curaram, sempre que o senhor ficava doente, Jacó usava o conhecimento que tinha sobre elas. Nascem nos campos e foi Deus que as criou para nos ajudar a curar nossos males, tudo vem dele. Com a impressão de que o pai se acalmara, Alejandro achegou-se tentando defender o irmão. Pai, pense na bonita escolha que fez Augusto. Salvar vidas é tão nobre quanto ser um cavaleiro. Nos campos de batalha precisamos de médicos para aliviar os sofrimentos. Deus lhe deu um filho guerreiro e agora está lhe dando um filho que vai salvar muitas vidas. É um grande presente. O conde encheu-se de orgulho, poderia levar Augusto para os campos de batalha, com outras tarefas que também lhe renderiam elevada admiração. Olhando para os rapazes belos e fortes, abriu um sorriso franco e estendeu os braços. Venham aqui, quero lhes dar um forte abraço. Hoje me sinto diferente e os dois são motivo de muito orgulho para este pai. A cena afetuosa emocionou a Silva Maria. Aquele homem tinha, afinal, um coração batendo no peito. Pela primeira vez pai e filhos ficaram ali, a conversar como três amigos. Dom Felipe passara dias dolorosos, nos quais achava que a morte rondava seu corpo. A febre alta lhe provocava visões horríveis. Os dois espíritos que acompanhavam Fernão lhe faziam cobranças. xingavam um, bradavam por vingança, e outros, com aspecto deformado, tentavam sugar suas energias. O enfermo, afastado do corpo físico, olhava atônito, incapaz de compreender. Ao se ver perseguido, aterrorizado, se agarrava ao corpo físico e gritava. Muitas vezes encontrava a mão da esposa ou de um dos filhos que velavam carinhosamente por ele, devolvendo-lhe a serenidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto